Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 13 de abril de 2021. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 23ª sessão ordinária, que, iniciado às 16 horas e 14 minutos, encerrou-se às 16 horas e 30 minutos. Desejando uma boa tarde a todas e todos e registrando aqui a alegria de ver a deputada Tiaju na presidência da sessão de hoje. Obrigada. Obrigada. Líder, aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 13 de abril de 2021. Em regime de urgência, em continuação da discussão, discussão única, projeto de lei número 3580-2021, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a considerar a prestação de atividades educacionais com aulas presenciais, tanto na rede pública quanto na rede privada, como atividades essenciais durante a vigência do plano de contingência do novo coronavírus COVID-19. Pareceres das comissões de Constituição e de Justiça pela Constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo, de saúde contrário, de educação contrário. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha e Flávio Serafim. Questão de ordem, presidente. Tem discussão. Questão de ordem, presidente. Só um minuto. Questão de ordem. Ao final... Não, questão de ordem sobre a matéria. Ok. Valdeque. O meu também. Adriana Baltazar. Adriana. Adriana. Quem foi mais que pediu? Em votação... Questão de ordem. Questão de ordem. A presidência não trabalha a ordem. A questão de ordem, o primeiro escrito é o de Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu faço essa questão de ordem, porque este projeto de lei, que é o primeiro na ordem do dia de hoje, nesta processão extraordinária, quando ele entrou em plenário a primeira vez, o deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, há de se lembrar, não obstante os pareceres emitidos pelas comissões que foram chamadas a proclamar os seus pareceres, houve uma decisão de baixa indirigência desse projeto. Então, eu quero aqui repetir, independentemente dos pareceres emitidos pela CCJ, pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Educação, houve uma decisão da Assembleia, do plenário, com a anuência do presidente, de baixar o projeto em diligência. A Secretaria de Saúde e de Educação, salvo engano. Então, eu faço essa questão de ordem para saber, afinal de contas, ele foi baixado em diligência? Tem resposta dessa diligência? Porque eu entendo que ele não pode prosperar enquanto não houver resultado, resposta, retorno da diligência baixada por decisão do plenário. Então, eu queria fazer essa questão de ordem e ouvir a deputada Tia Ju a respeito, se tiver informações que possam nos esclarecer. Deputado Valdeque, antes de abrir aqui a questão de ordem padriana, o projeto recebeu 34 emendas. De qualquer forma, ele vai sair de pauta e ele não volta antes dessa resposta, tá bom? Ele, de qualquer forma, vai sair de pauta. Pode ser? Então, o que a Vossa Excelência está dizendo, eu concordo, é que ele vai sair de pauta pelas emendas que foram apresentadas, ele só retornará após a resposta da baixa de diligência, é isso? Isso, exatamente. Ele só retornará após a resposta da baixa de diligência, tá bom? Muito obrigado. Contemplado, deputado. A próxima, para a questão de ordem, é a deputada Adriana. Presidente, mais ou menos eu fui contemplada na sua resposta ao deputado Valdeque, porque a minha intenção, desde a última reunião, era reunir todos os projetos nesse sentido, para que a gente faça um projeto só e consiga caminhar com isso. De qualquer forma, eu estou com o pessoal aqui que não conseguiu entrar no plenário, porque hoje a senhora, presidente, a Vossa Excelência está fazendo aí da sala da presidência, né? Mas eu queria dizer que eles estão todos aqui, educadores, professores, com a gente nessa luta para tornar a educação essencial. E estou com o parecer em minhas mãos da Secretaria de Saúde, com o respaldo da Sociedade de Pediatria, da Unicef, para agregar, para juntar nesse projeto único, que então iremos formar assim que for possível aqui na casa. Sim, reitero novamente, como havia falado para o deputado Valdeque Carneiro, o presente projeto recebeu 34 emendas, e ele vai retornar às comissões. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, Marta Rocha, quando possível. Questão de ordem, quem falou antes da Marta Rocha? Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, por gentileza, e depois Marta Rocha. Presidente, eu não vou deixar de registrar, como sempre faço, a alegria que tenho de estar numa sessão com Vossa Excelência presidindo. Vossa Excelência fica muito bem nessa posição. Não canso de dizer isso. Além disso, presidente, essa é uma matéria importante. Eu, só para uma questão de compreensão, Vossa Excelência tirou o projeto de pauta em razão das emendas que receberam ou no intuito de aglutinar com os demais projetos de iniciativa de outros deputados? Não, o presente projeto está saindo de pauta por conta das 34 emendas que ele recebeu. E ele tem uma baixa diligência. E a gente precisa esperar essa resposta. Mas, de qualquer forma, ele está saindo por conta das emendas que ele recebeu. Foram 34 emendas. Presidente, então, eu sei que não há um dispositivo nesse sentido no Estatuto. Tampouco o dispositivo que temos é efetivamente a urgência que o projeto já está tramitando em regime de urgência. Mas vou pedir a compreensão das comissões para que a gente possa dar a maior celeridade a esse projeto. Porque, às vezes, me soam determinadas baixas diligências, determinadas volumes de emenda, como uma manobra constitucional legal, mas para postergar a votação de um projeto relevante e que a gente não pode esperar esse momento de pandemia passar. É um projeto de sumergência. Então, pedir para que, V. Exª, na autoridade de presidência dos trabalhos, que façam apelo às comissões, que seja o mais célebre possível e pedir a V. Exª que inclua tão logo em pauta para que a gente possa promover essa discussão tão importante. Porque, como eu disse na semana passada, nós, ainda que tenhamos um embate no plenário com uma votação aberta, esse projeto é de interesse da população fluminense e a gente vai vencer e derrubar quem quer que seja que esteja obstaculizando esse projeto entrar em vigor. Obrigado, presidente. Questão de ordem, deputado. Deixa eu anotar aqui o deputado Mink, Carlos Mink. Só dando a resposta para o Rodrigo Amorim, com certeza eu peço a celeridade aí a todas as comissões, dada a importância desse projeto, e com certeza acredito que em breve, logo em breve, ele estará voltando ao plenário para a votação. Então, ele passará pelas comissões e retornará. Deputada Marta Rocha. Em seguida, Carlos Mink. Presidente, apenas fazer uma ponderação e pedindo aqui desculpas antecipadamente se eu o entendi errado. A primeira ponderação é dizer que as comissões já deram o seu parecer, tanto a Comissão de Constituição e Justiça quanto a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação. Portanto, o próximo parecer seria as emendas de plenário. O deputado Valdeck, quando fez a sua questão de ordem, ele nos lembra que o voto, na vez que o voto foi no sentido de baixa indirigência. Então, a baixa indirigência é um voto e ele deveria ser aguardado o resultado da secretaria. O que eu estou preocupada é que a deputada Adriana Baltazar fez uma observação que já tinha em suas mãos o parecer da Secretaria de Saúde. Eu queria um esclarecimento, porque esse parecer deveria ter sido direcionado da presidência para a Comissão de Saúde. Esse é o nosso entendimento. Então, eu queria primeiro saber que o parecer é esse, que ela até pedia ao deputado Márcio Pacheco que possa contribuir, porque eu acho que até a própria Comissão de Constituição e Justiça tem que conhecer esse parecer. Eu só queria entender que o parecer é esse. Uma nota técnica da Associação de Pediatras, tenha lá o nome que a instituição tenha, a União dos Pediatras. Desculpe, eu não estou me recordando o nome correto, nem quero ser indelicada com ninguém. Mas o parecer de uma nota técnica, de uma instituição, é uma coisa. Agora, estar a cópia de um parecer que é destinado à Comissão de Saúde, eu gostaria só de entender um pouco isso, porque acabei de indagar e esse parecer ainda não chegou na Comissão de Saúde. E é um tema, como bem colocou aqui o deputado Rodrigo Amorim, no plenário nós vamos ter a transparência de expor as nossas posições, mas esse tema precisa ser apreciado e decidido. Eu concordo plenamente. No plenário, cada um vai expor as suas posições. Então, eu queria só esse esclarecimento dessa possível relatório, o parecer da Secretaria de Saúde, que deveria estar ou na presidência, ou na CCJ, ou na Comissão de Saúde. Não sei se o deputado Márcio Pacheco quer contribuir. Presidente, Vossa Excelência me dá a palavra? Autorizado. Com a palavra, o líder do governo. Respondendo ao deputado da Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, não chegou à CCJ, nenhum parecer oficial da Comissão de Saúde... Da Secretaria. Perdão, perdão. Da Secretaria de Saúde, que seja uma resposta da baixa indiligência. Não há nada oficial. De fato, o projeto volta a pauta, recebe emendas, mas eu me recordo, sim, o deputado Valdeque tem razão, em que o plenário, feito um pedido ao presidente, havia decidido que nós receberíamos uma... Espera aí, gente. Gente, eu não estou nem ouvindo aqui. da Secretaria de Educação, mas não tem nada na CCJ. Questão de ordem. Presidente, é só para esclarecer a deputada Marta Rocha que esse aparecer, com certeza, vai chegar até as devidas comissões. Eu não quis dizer aqui, no sentido de me sobrepor a nenhuma comissão, tenho muito respeito por todas elas. era só que, se fosse abrir a discussão, eu ia ler o que eu recebi de antemão. Mas, com certeza, esses documentos serão encaminhados às devidas comissões. Só para esclarecer, presidente. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Rodrigo Amorim. Caso Mink, depois Rodrigo Amorim e deputada Marta Rocha. Marta Rocha. Só o questionamento... Doutor Rubens, aqui, ó. Obrigado, querido. Só esclarecendo, aqui a deputada Marta Rocha, e aí a deputada Adriana Baltazar, já até fez a prévia, não chegou nem à mesa e não chegou, até as nossas mãos, essa resposta, esse documento, deputada Marta Rocha. Então, se existe esse documento, não chegou aqui à mesa diretora ainda, não chegou à presidência. Então, de qualquer forma, o projeto recebeu as emendas e ele vai retornar o mais breve possível, porque a gente realmente tem pressa nessa discussão. Deputado Carlos Mink. Presidente Tia Ju, minha parceira da liberdade religiosa e da luta contra as discriminações. Que prazer, Tia Ju, vê-la aí como mulher combativa presidindo aqui nosso plenário. Parabéns. Prazer todo o meu e continuamos, sim, nessa luta. Fora e jamais qualquer discriminação. Não admito. Isso, Tia Ju. Beleza. Bom, rapidamente, a minha questão de ordem é a seguinte. O regimento da Casa prevê a baixa indiligência. A baixa indiligência, como bem lembrou a deputada Marta Rocha e antes o deputado Valdete, é um voto. Qual é o objetivo desse voto? Quando determinada matéria diz respeito direto a algumas secretarias, nesse caso a saúde e educação, obviamente, aulas no meio da pandemia, saúde e educação. Saber a opinião técnica, balizada, das secretarias sobre o impacto de um determinado projeto, mais do que uma faculdade, é uma obrigação dos deputados conscientes, e não uma obstrução. É uma obrigação saber daqueles que estão à frente das secretarias qual será o impacto na educação, na saúde de determinado projeto. O regimento, presidente Tiaju, acrescento, dá 30 dias para a baixa indiligência. Claro, a resposta pode ser antes, é até 30 dias. E a resposta, obrigatoriamente, é dirigida à presidência da Assembleia, que imediatamente encaminhará à Comissão de Justiça e às comissões pertinentes, no caso, à saúde e à educação. Então, isso é regimental, não é um direito, é uma obrigação, e não é para postergar, é para fundamentar um voto. Eu acrescento, respeitosamente, ao deputado Rodrigo Amorim, que tem uma relação respeitosa comigo, dentro da divergência, o seguinte, deputado Rodrigo Amorim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que estados e municípios têm o poder tanto de liberar, claro, com os cuidados devidos, algumas atividades, quanto de restringir ou interditar por um determinado período e com a justificativa técnica, científica, algumas atividades. ou seja, segundo essa decisão do Supremo, nada impede que um Estado ou um município autorize com as restrições ou proíba. E, qualquer decisão que a Assembleia tome sobre esse assunto, não muda absolutamente nada esse entendimento do Supremo. as prefeituras seguem com a autorização para permitir ou limitar essas atividades. Dito isso, Tia Ju, não é obstrução, é regimental, tem 30 dias, as respostas só são admitidas nos canais que o regimento determina, qualquer resposta que não seja encaminhada a esses canais não têm juridicamente nenhuma validade para o procedimento do processo, a tramitação do processo, e nós vamos aguardar essa volta em passe em diligência e votar, como V. Exª disse, o projeto, analisando não só as posições das comissões quanto às emendas de plenário, mas também a fundamentação técnica das duas secretarias que foram instadas a se pronunciarem nos termos da competência da Assembleia Legislativa. Era essa questão de ordem e esclarecimento que eu queria dar, combativa e solidária à deputada Tia Ju. Questão de ordem, presidente. Já está escrito aqui, só vou dar uma resposta ao deputado Carlos Mink, o deputado Carlos Mink tem toda a razão, porém, foi feito um acordo na última sessão com relação a esse projeto, todas as comissões deram o seu parecer e, conforme V. Exª disse, realmente tem um prazo de até 30 dias. Como foi feito o acordo, o presidente, ele tem a autonomia de decidir o retorno dados os pareceres que foram dados pelas comissões e o projeto retornou. Isso aí, o presidente tem a prerrogativa de fazer isso. E isso ele informou na última sessão. Então, está tudo dentro do que foi acordado, tudo dentro do que foi conversado. Antes do deputado Rodrigo Amorim, tem o deputado Rubens bom tempo, que também tinha pedido uma questão de ordem. Em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Um prazer, novamente, reencontrar, mesmo de maneira remota, cada um dos meus pares. e voltando a discutir esse tema que, afinal de contas, o meu querido líder Carlos Mink foi brilhante na sua colocação. Não só a questão do Supremo Mink, que você muito bem colocou, mas essa matéria nós discutimos semana passada, ou retrasada, melhor dizendo, quando discutimos a antecipação dos feriados, onde tivemos muito cuidado, o Luz Paulo sabe muito bem disso, o deputado Luz Paulo, de garantir a autonomia dos municípios para definir quais são as atividades econômicas, quais são as atividades sociais que deverão ser abertas ou não, de acordo com o status epidemiológico de cada cidade. Então, a princípio, eu vejo realmente uma interferência direta de um poder em cima do outro poder e me parece que isso não é legal. Essa é a primeira colocação que eu acho que vale a pena colocar, que é a questão da restrição. Não cabe a Assembleia Legislativa definir. Segundo, a questão da vacinação dos profissionais da área da educação. A nossa deputada Marta Rocha apresentou o projeto de lei, nós votamos e eu queria saber por parte do governo estadual como que anda o status da vacinação dos profissionais da área da educação. Já foi, inclusive, anunciado pelo próprio governador que estaria colocando uma prioridade maior, mas a gente precisa ter retorno disso tudo. terceiro lugar, o que eu acho que, independente de qualquer coisa, as escolas um dia vão ter que abrir. Isso é óbvio. Nós não estamos querendo negar isso. Agora, temos que levar em consideração, é lógico, o status epidemiológico de cada cidade. Agora, é importante as escolas começarem a se preparar para poder receber os alunos. O nosso deputado Flávio Serafini já apresentou um projeto de lei muito bom, por sinal, que promove realmente campanha de conscientização por dentro das escolas. A gente precisa fazer pequenas intervenções para garantir uma readaptação às escolas, principalmente nos ambientes que são coletivos, em comum, onde que funcionam, onde que os alunos acabam, de alguma forma, convivendo, refeitório, vai por aí afora. A gente precisa garantir uma ventilação desses espaços, uma ampliação também, se for necessária. E outra questão que eu acho que também a gente precisa estar mais atento em relação a tudo isso é a nossa capacidade de dialogar entre nós mesmos. Não adianta a gente simplesmente querer fazer disso daí um cabo de aço, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. A gente tem que fazer com que o bom senso prevaleça. E quem tem que realmente definir quais são as atividades essenciais dentro de uma pandemia, gente, é claro que não somos nós. Claro que tem que ser a vigilância sanitária, a Secretaria de Estado de Saúde e as secretarias municipais. Então, essas são as minhas considerações. O deputado Rodrigo Amorim, a deputada Marta Rocha pediu novamente, não sei se... Questão de ordem, te ajuda. Continua a inscrição, deputada Marta Rocha? Te ajuda, questão de ordem. E o deputado Flávio Serafini. Então, logo em seguida, a deputada Marta Rocha e o deputado Flávio Serafini. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim, ele pediu uma questão de ordem, mas a deputada Marta Rocha. Não, presidente, eu quero apenas lamentar, porque eu acho que não é republicano que a Comissão de Saúde não receba o parecer, que a Comissão de Constituição e Justiça não receba o parecer, que a presidência e a mesa não recebam o parecer, mesmo porque esse tema abrange a outros projetos de lei, não apenas do deputado Brasão, mas de outros deputados. Então, eu mesmo vou perguntar à Secretaria de Saúde qual foi a dinâmica utilizada, porque a gente tem aqui um roteiro, um protocolo a seguir, que é passar pela presidência, a presidência encaminhar para as comissões, e eu acho que a gente tem que zelar por esse protocolo. Só isso. Obrigada. Presidente. Deputado Rodrigo Amorim voltou, logo em seguida o deputado Flávio Serafini. Presidente, eu quero, antes de mais nada, aqui me permitir discordar do deputado Rubens Bom Tempo. eu, obviamente, venho acompanhando, todos nós, a gente está acompanhando, a Assembleia Legislativa foi a primeira no Brasil a iniciar os trabalhos remotos, a iniciar os procedimentos de enfrentamento à pandemia, saindo na frente, na vanguarda, graças ao esforço dos 70 deputados e à boa condução do nosso presidente André Siciliano. Agora, obviamente, nós avaliamos, sem dúvida nenhuma, que a decisão do STF ela merece ser respeitada, sim, ela define que estados e municípios têm competência para definir as ações de combate à pandemia e deixa salvaguardado que valerá, no caso de discordância, a medida mais dura, mais extrema. Isso já está pacificado. Agora, simplesmente embarcar nesse discurso de que o município ou o Estado são competentes para definir quais são as atividades essenciais é simplesmente rasgar a Constituição Federal, porque a educação ela é definida na Constituição Federal. A saúde é um mandamento da Constituição Federal, assim como a segurança pública. Além disso, seria, além de todos os ataques que nós já sofremos habitualmente, nós, deputados, vereadores, senadores, diante de tantos desmandos nesse país, somos nós quem pagamos a conta. A opinião pública se vira contra nós o tempo inteiro, muito embora nós sejamos o poder que mais corta na carne. O exemplo é dado pela própria Assembleia Legislativa do Rio, que economiza os fundos de gestão e, muitas vezes, financia ações do próprio Executivo. Nós não temos vantagens em razão dos nossos cargos, muito ao contrário de outros poderes que têm exageros visíveis aos olhos nus. Então, senhora presidente, nós precisamos, sim, fazer um esforço de debater os temas, é o que estamos fazendo aqui, democraticamente, com a presidência de vossa excelência, e, além disso, respeitar a força do parlamento e a nossa autoridade para definir, sim, diante da Constituição Federal, regulamentar e dar um norte no Estado do Rio de Janeiro para embasar a decisão de municípios, prefeitos e, sobretudo, do governo do Estado, com base numa lei estadual que vai apontar um norte em nada contrariando a decisão do Supremo. Além disso, me permito, em primeiro lugar, pedir desculpas ao deputado Mink, eu não quis ofender nenhum colega, até porque eu, inúmeras vezes, já dei voto pela baixa indiligência. O deputado Mink tem total razão, é fundamental que, em determinadas matérias, tenhamos um norte da própria secretaria quem cuida daquela matéria. Agora, nós precisamos entender também que, muitas vezes, o que é legal, o pedido de baixa indiligência, o voto pela baixa indiligência é legal, é amparado no regimento da casa, sem dúvida nenhuma, mas as obstruções são amparadas no regimento. E aí, eu não gostaria que essa matéria que é de suma relevância, independente do resultado que seja, ela tem que ser fruto das nossas convicções e não que possamos fazer disso obstrução ou uma guerra para postergar uma decisão tão importante. Por isso, o meu apelo à vossa excelência para que traga esse projeto em pauta o mais breve possível. E aqui, faço coro integral ao que disse a deputada Marta Rocha. Não sei nem qual será o entendimento da deputada Marta Rocha sobre o tema. Eu tenho a minha convicção formada. Para mim, escola é atividade absolutamente essencial. É assim que eu vou votar, mas é válida a discussão. Independente de conhecer ou não a posição da deputada Marta Rocha, me assusta numa matéria tão relevante que, desculpe, deputada Adriana, mas o termo que a vossa excelência usa é no sentido que recebeu de antemão um parecer técnico da Secretaria de Saúde. Então, me assusta esse tipo de... procedimento porque nós não podemos ser privilegiados recebendo de antemão pareceres da Secretaria de Estado ou qualquer documento formal que deveria respeitar uma lógica dentro dessa casa, receber via presidência, via as comissões pertinentes ou pela mesa diretora. Então, a gente precisa chamar o feito à ordem, presidente, e tentar deslindar essa questão porque pode abrir um precedente gravíssimo nesse parlamento a partir do momento que deputados tenham acesso antemão, como ela bem disse, a documentos de suma importância em decisões que são importantes. Porque também estou combatendo para terminar, presidente, para terminar, eu tenho combatido aqui a politização da pandemia. Não é só a deputada Adriana Baltazar que defende a escola e a educação como atividade essencial. Me faz crer que ter acesso a documentos Isso é porque ele está encilmado que você está aqui. Não estou encilmado não, deputado. O microfone de vossa excelência está aberto e vossa excelência está sendo ofensiva ao se referir a mim dessa forma, dizer que eu estou encilmado. Enciúme é uma ova. Vossa excelência me respeite da forma que falo comigo. Deputado, eu peço desculpas ao comentário. Eu tenho que respeitar como tem que respeitar qualquer outro do seu partido. É o zero em descer e em desrespeitar os parlamentares nessa casa. Vossa excelência não é o arauto da moralidade, vossa excelência não é mais honesta que ninguém e vossa excelência não é protagonista que porcaria nenhuma que ninguém. Me respeite que é o que eu exijo. Vossa excelência errou. Diz que teve acesso ao documento em antemão. Está errada Bom, presidente, eu poderia ser, eu poderia me colocar aqui em primeiro lugar. Só um momento, por favor, só um momento, por favor, deputada Adriana, só um minutinho para a gente organizar a sessão, sessão remota, a gente precisa organizar isso. Presidente, eu sei que tem outras pessoas na frente para falar. Vossa excelência foi citada. Exato, eu gostaria de... e eu vou lhe dar o direito de resposta. Eu só quero organizar, antes de vossa excelência falar, aqui tinha o deputado Pablo Serafim e teve mais alguém... Eu, o deputado Adriana, o deputado Adriana, a vossa excelência está se confundindo. Vossa excelência está se confundindo e fechando o vídeo ao invés do microfone. Deputado Adriana, eu pedi também para discutir, por favor. Luiz Paulo, o Alexandre Quinopoque, eu queria lhe dar uma sugestão. Pode sugerir. Quem abriu o processo pediu pela ordem. O projeto já foi discutido, se não, vamos reescrever para discutir. Está todo mundo reescrevendo para discutir. É matéria Rocha, etc. Dizendo que... E o Valdeck, dizendo que faltavam os pareceres da Secretaria de Educação e Saúde, etc. Agora, nós estamos entrando num debate temático, ainda mais pela ordem. Ou seja, o meu é questão de ordem. O meu é questão de ordem. Vossa excelência tem toda razão, deputado Luiz Paulo. Inclusive... O meu foi uma questão de ordem, presidente. Inclusive, o que vossa excelência coloca que o projeto de fato já foi discutido o que estava... O que foi trazido aqui... O projeto não foi discutido. Desculpa. O que foi trazido aqui na abertura da sessão era exatamente a posição das secretarias. E aí veio a fala da deputada Adriana informando que teve em primeira mão a informação da baixa diligência, a resposta da Secretaria de Educação ou de Saúde, a da Saúde, se eu não me engano. A deputada Marta hoje pode me corrigir. Fato esse que deveria ser encaminhado para as comissões ou para essa mesa, para a mesa dessa casa, para a presidência e não exclusivamente para a deputada. Uma coisa é pedido de requerimento de formação, mas uma resposta de uma baixa diligência ela deve ser encaminhada para a presidência da casa e não exclusivamente para um deputado. então a gente precisa de fato saber o que foi que aconteceu porque esse procedimento não é o normal, não é um procedimento normal, não se sabe quem foi que deu essa informação à deputada Adriana Baltazar e quem deu essa informação. Se não foi o secretário, seja quem for, no caso, se não for um secretário ou um funcionário, isso cabe até uma avaliação para que veja de que forma foi que chegou essa informação. E se for o secretário ele precisa dar, trazer resposta aqui para essa casa por que foi feito dessa maneira, já visto ter um trâmite legal que é preciso se cumprir um rito de onde e para onde sai o documento e para onde irá. o deputado Flávio Serafim estava escrito questão de ordem, questão de ordem, questão de ordem, o deputado Flávio Serafim, o deputado Luiz Paulo, eu acho que era isso que ele queria fazer a colocação, a questão de ordem também? Eu fui citado, deputado, eu posso falar? Presidente, eu posso só citar, porque... Quem está falando que foi citado? foi eu, Adriana Baltazar. Ah, sim, o Rubens Montez. Eu gostaria de pedir... Adriana, em breves palavras... Até para dirimir essa confusão, porque de repente soube o que eu vou falar e outras pessoas podem até mudar as suas falas. Em primeiro lugar, pedir desculpas ao deputado Rodrigo Amorim, não foi minha intenção agredi-lo de forma alguma, tem muitas pessoas aqui e eu, sei lá, me empolguei, então me desculpa por esse comentário. esclarecer que eu não tenho nenhuma razão nem vontade de ser a paladina dessa pauta, a cabeça de chave dessa pauta. Muitas pessoas, como você mesmo falou, no dia que eu entrei com o projeto e na hora que eu pedi ao presidente, semana passada, que nós uníssemos todos os projetos, anexarmos todos os projetos e fizéssemos um só, eu citei o seu pronunciamento, eu citei o seu projeto, então não é a minha intenção em absoluto ser a grande precursora e eu sei que tem, graças a Deus, graças a Deus, muitos deputados defendendo a mesma pauta que eu, a mesma pauta da educação, tornar a educação essencial. Em segundo lugar, eu queria dizer que eu quero corrigir a minha fala de que a Secretaria da Educação me mandou um documento de antemão, eu me expressei mal, estou assumindo o meu mandato agora, peço desculpas por isso, estavam muitas pessoas em volta de mim, pode ser que eu tenha me empolgado. Quando eu iniciei esse movimento, inclusive fazendo um abaixo-assinado, eu vou ser breve, presidente, pode deixar, mas é preciso que fique bem explicado isso. Quando eu iniciei esse movimento, inclusive começando um abaixo-assinado, para essas assinaturas apoiarem o projeto, não o meu projeto, mas tornar a educação essencial, não abaixo-assinado, nem diz meu projeto, existe tornar a educação essencial, eu fui procurada por pessoas da Secretaria de Educação que já estiveram em reuniões com a Secretaria de Educação, não, saúde, com pessoas da Secretaria de Saúde que já estiveram em reunião com vossas excelências gostando do barulho que eu estou fazendo, por eles serem a favor também da educação se tornar essencial. Então, eles reuniram para mim, não é, eu vou encaminhar todas as, todas as comissões, mas parece que foram documentos e laudos, inclusive já mandados, porque eles me avisaram que já tiveram essa reunião com as devidas comissões. Então, eu peço desculpas, pela confusão que eu criei, não foi intencional e tudo que tiver, não foi um documento oficial da Secretaria de antemão, sim, veio deles, tem eles aqui no documento que me foi enviado, mas o que eu recebi foi informalmente e, de qualquer forma, encaminharei a todas as comissões e a todos os presentes nessa sessão, peço de novo desculpas a todos. deputado Flávio Serafim, uma questão de ordem. Tia Ju, você vê bem o objetivo, como presidente da Comissão de Educação, quando esse projeto veio à pauta a primeira vez, apresentei a questão de ordem para que o projeto saísse embaixo em diligência, deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, deu parecer em sentido convergente e o projeto, então, saiu de pauta para aguardar uma posição do governo. Na sequência, vários deputados pediram que o projeto voltasse à pauta o mais rápido possível. O presidente André Siciliano tentou conciliar essas duas posições, trouxe o projeto para entrar em discussão na semana passada, mesmo sem o retorno das secretarias. isso não foi um acordo, isso foi da prerrogativa do presidente André Siciliano. Não tendo retorno da secretaria que subsidiasse esse tema, que inclusive já foi objeto de um ofício conjunto, meu como presidente da Comissão de Educação, com a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, pedindo explicações anteriormente à vinda desse projeto à pauta quando realizamos uma audiência pública de qual era a posição da secretaria de Estado de Saúde sobre esse tema, que ainda não houve resposta, as duas comissões deram pareceres contrários ao projeto, mas o projeto não chegou a entrar em discussão. A sessão estava se prolongando, o presidente interrompeu a sessão, então o projeto não chegou a ser debatido. Hoje, ele volta à pauta para ser debatido. Ele já recebeu o parecer, ele não vai ser votado hoje, ele hoje só vai ter debate sobre ele, os parlamentares que queiram falar vão se inscrever para falar. É grave que essas informações tenham sido encaminhadas para uma deputada e não tenha sido encaminhadas formalmente para quem requereu, nem como baixa inteligência, nem através de ofícios que saíram das comissões. E é grave porque essa mesma questão está sendo requisitada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no âmbito de uma ação civil pública e até agora a Secretaria de Estado de Saúde não respondeu. Eu vou me inscrever para discutir o mérito do debate durante as inscrições, mas quero destacar que quando a gente baixa inteligência a gente quer ouvir as autoridades, quer ouvir a Secretaria de Saúde, quer ouvir a Secretaria de Educação e nos causa muito incômodo que a Secretaria não queira nos responder e gere a informação para terceiros, por mais que sejam deputados, que seja legítimo, mas quando a casa inteira de forma oficial solicita através da baixa inteligência essas informações. Deputado, só esclarecendo... Tia Ju, questão de ordem, presidente. Brasão, só esclarecendo que houve um acordo sim no plenário quando o deputado André Ciliano, que presidia no momento, tem a fala dele, eu pedi aqui para ver, dizendo que ia fazer um acordo com o parlamento e mesmo sem ter a resposta na baixa inteligência que traria, até mesmo, como a V. Exª colocou aí, pela demora da resposta dado a um tema tão relevante, importante, em meio à pandemia, as secretarias já eram para ter se posicionado, já era para ter dado a resposta. Enfim, deputado Luiz Paulo, e também lembrando a V. Exª que no início eu comecei a sessão já anunciando que o projeto havia recebido 34 emendas e estava voltando para as comissões. Então, não haveria mais, após isso, espaço para discussão. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, em parte, o deputado Flávio Serafini já comentou o que eu ia aqui dizer. Eu fiquei até o final da sessão. Inclusive, eu fui autor do parecer na CCJ, inclusive contrariando minha análise de mérito para tentar que houvesse um acordo. Eu sou contra o projeto. Tentei. O deputado André Siliano tentou fazer um acordo sobre o mesmo. Não conseguiu. Reabriu-se o processo de discussão nas comissões, nas comissões. CCJ, educação e saúde, principalmente. E o tempo da sessão acabou. Então, foi interrompido o procedimento. Então, o projeto está voltando hoje para ser discutido, mas não se discute em questão de ordem. E depois sair de pauta porque recebeu emendas. e depois voltará a pauta para votar, para colher os pareceres sobre as emendas e votar no mérito. Então, eu queria explicar isso porque senão nós vamos discutir o projeto duas vezes. Discute na questão de ordem e discute na hora da discussão. Então, eu estou aqui alertando sobre o que define o regimento interno. Como eu quero discutir a matéria, eu estou me escrevendo para discutir, mas na questão de ordem eu só queria esclarecer o que aconteceu, que o plenário já estava relativamente vazio naquele momento. Muito obrigado, senhora. Também quero me escrever, tia Júlio. Obrigada pelo esclarecimento. O deputado Luiz Paulo se escreve, o deputado Valdeck, o deputado Valdeck, Renata. Presidente, eu tenho uma questão de ordem. Presidente, eu pedi questão de ordem aí. É para discussão ou questão de ordem? A questão de ordem é só para esclarecimento conforme deixamos aqui. A discussão vai ser pela inscrição. Quem mais se escreve para discutir? Célia Jordão quer discutir também, presidente. Célia Jordão. Então, vamos lá. Presidente, eu quero discutir também, mas eu queria uma questão de ordem. Vossa Excelência vai ter que estar inscrito aqui na questão de ordem. Eu escrevi Vossa Excelência aqui na questão de ordem. Obrigado. Vai se inscrever também para discutir? Sim. Aqui no bloco? Para discutir, sim. Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim para discutir. Rodrigo. Ok. Vamos à questão de ordem, o deputado Alexandre aqui no bloco? Presidente, acho que o Brasão estava na minha frente na questão de ordem. Obrigado, Guilherme. Não, Vossa Excelência estava na frente. Eu fui escrevendo aqui pela ordem. Vossa Excelência depois do deputado Brasão. Ah, tá. Brasão, são dez segundos. Obrigado, irmão. Presidente, eu queria pedir Vossa Excelência, não sei se é possível essa semana ainda, eu comi mosca e não consegui. Falei por alto com o presidente André, mas como ele está agora ausente, a gente, eu pensei que essa semana ia voltar à pauta, acabou não voltando, a questão da CPI das crianças desaparecidas, ver se a gente consegue, se não colocar ainda essa semana na pauta, mas já no início da outra, porque teve duas emendas, precisa sanar a questão dessas emendas e começar logo. Como a senhora sabe, tem dias já das crianças desaparecidas em Belfor Roxo, e assim como tantas outras, e a gente não está conseguindo avançar muito. Então, só pedir a Vossa Excelência se puder interceder por mim, eu agradeço. Já intercedido, vira a pauta na quinta-feira, tá? Quinta-feira já estará em pauta, dada a urgência também, né? As nossas crianças têm urgência, não dá para continuar crianças desaparecendo sem ter despecho, sem saber os motivos. Obrigado, presidente. É um todo prazer, deputado. Para a questão de ordem, o deputado Brazão. Boa tarde a todos os parlamentares. Olha só, esse projeto eu coloquei, esse projeto em pauta aí, porque realmente hoje a educação é fundamental. Então, se a educação é fundamental, nós temos que dar condições que os pais que os pais têm essa condição de optar que o filho vai ou não à escola. O que está acontecendo? Dentro das residências dessas pessoas, dessas crianças, estão acontecendo o quê? Estão ficando sozinhos em casa, entendeu, presidente? E estão se aglomerando através dos vizinhos, ficando próximos aos vizinhos, junto com as crianças, brincando, continuando a mesma coisa, dentro, e se contaminando. Então, se houver essa possibilidade da gente ter os deputados, ter esse consenso que eles têm que voltar às salas de aula, aqueles que não têm condição de ter computadores, que não têm computador, não têm telefone, não têm internet, não têm nada. Então, eu acho que isso é muito importante, como o município hoje do Rio de Janeiro já fez. O que vai acontecer? As crianças vão ser simplesmente... Qual é a diferença que tem das crianças do município para as crianças que estudam nas escolas particulares e públicas? Nenhuma. As crianças vão ter simplesmente... Vão ficar... Vão ver os outros amigos deles indo para a escola, certo? Para a escola e ver enquanto eles não podem estar indo às escolas, indo estudar. Então, eu acho que esse projeto é um projeto muito importante que nós temos que ter consciência que não pode haver discriminidade entre as crianças, as crianças municipais e as crianças estaduais e particulares. E também as escolas particulares também estão passando um momento difícil, muito difícil, que estão pagando aluguel pelos espaços e não estão tendo condição de jeito nenhum de voltar. Então, hoje nós temos que ter essa consciência. Eu sei que a Marta, eu sei que vários deputados, Luiz Paulo e todos, principalmente o Luiz Paulo está defendendo, está ajudando a defender o projeto com algumas emendas. Então, eu peço, eu sei, eu peço a vocês que vocês tenham consciência disso, que tem muitas crianças querendo estudar e não tem condição de estudar. Então, tendo esse retorno à sala de aula vai ser uma grande, uma grande, uma oportunidade muito grande que essas crianças vão ter de estar retornando às salas de aula, tá bom? Muito obrigado aí, presidente. Nós que agradecemos, deputado. A presidência chama os trabalhos à ordem, como eu já tinha anunciado, que o projeto voltaria por ter recebido as emendas, voltaria às comissões e tinha encerrado a discussão, mas tem deputados aqui ainda interessados em discutir o projeto, chama os trabalhos à ordem em continuação da discussão do projeto 3580 de 2021. O primeiro inscrito é o deputado Luiz Paulo. Vossa excelência dispõe de sete minutos. Sete minutos e meio. Nem usarei os sete minutos. Primeiro que essa casa já deixou e lembrou bem o deputado Rubens Bontempo, quando legislou sobre os populares, infelizmente batizado com esse nome horroroso, de dez dias de feriadão, foi introduzido um dispositivo, um artigo muito claro, que sempre valerá o dispositivo mais restritivo em relação à análise pandêmica e os cuidados perante a ela. Em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, então nós já legislamos sobre isso, virou lei e a decisão do Supremo. Se uma lei diz que pode isso e o município diz que não pode isso, vale o mais restritivo, que é o do município. O ponto final está legislado. Então, não cabe novamente retomar essa discussão. E não poderia ser diferente. A educação é também financiada pela Fundeb. então participa do processo educativo os três níveis de poder, a união, estados e municípios. Só que tem que cada um no seu nível de poder. Se fôssemos escalonar a educação, universidade, a união, segundo grau o estado, primeiro grau o município. Mas o processo é unificado, mas cada um no seu nível de competência. não podemos dizer aqui na Assembleia ao arrepio do prefeito e da Câmara de Vereadores de porciúncula o que deve ser feito lá. Porque a gente imagina que o município do Rio de Janeiro é o único município do nosso estado e não é. Ele é só a capital do estado. Nós temos 92 municípios. A Câmara de Vereadores e o prefeito e aqui eu volto a dizer de porciúncula tem capacidade de fazer análise pandêmica no seu município e decidir o que fazer. É isso que tem que ser preservado. Então, essa questão já está legislada. Se está legislada, não cabe esse fervor por achar que através desse projeto de lei alguma coisa vai ser modificada. e vindo para o município da capital. Quem compete decidir no município da capital se vai ter abertura das aulas ou não é o município da capital. É o prefeito da capital com a Câmara de Vereadores. Por mais que nós da Assembleia Legislativa queiramos, não é a nossa competência. A nossa competência estaria ligada à gestão da educação a nível do Estado, a nível dos municípios, não. Então, a gente tentou e está tentando de todas as formas possíveis mostrar nesse projeto que essa é a única hipótese. Eu volto a dizer, o mais saber que tem um profissional de educação com mandato de deputado estadual, ele não tem capacidade de dizer a um prefeito e a Câmara dos Vereadores o que deve fazer essa prefeitura. Está decidido, volto a repetir, pelo Supremo Tribunal Federal. Vale a medida mais restritiva. E o projeto também, ele não tem que discutir o que é serviço essencial ou não essencial, porque também a essencialidade já está definida em instância federal. E essencial é tudo aquilo que se você parar, para tudo. Coloca em risco a sociedade para a máquina pública. Então, eu queria só chamar a atenção, porque o trâmite do processo agora entrou no seu nível normal, se discute hoje, sai de pauta, é justo o que colocou o deputado Valdeck, a deputada Marta Rocha, o deputado Serafim, aguarda chegar os pareceres da Secretaria de Educação e Cultura, e aí, junto com todas as emendas, o projeto retorna para se decidir o que fazer. Mas essa premissa, seja qualquer decisão, não pode ser desrespeitada. Nós não podemos ferir a autonomia municipal quando ela propuser essa autonomia, medidas mais restritivas do que a gente gostaria. Muito obrigado, senhora. Próximo orador escrito para discutir o deputado Valdeck. Parabéns, nobre deputado Luiz Paulo, só gastou cinco minutos. Deputada Tia Ju, temo que Vossa Excelência não me parabenizará, porque pretendo usar o meu tempo na íntegra, mas eu quero agradecer a Vossa Excelência. Também receberá os parabéns se usar sete minutos e meio. Obrigado, deputada. Eu quero, em primeiro lugar, muito rapidamente, eu ouvi e entendi a deputada Adriana Baltazar, ouvi o seu pedido de desculpas e, de minha parte, estar desculpada, mas quero, ainda assim, registrar como fato estranho que um órgão do Poder Público Estadual tenha decidido distribuir um parecer a quem quer que seja, não especificamente a deputada Adriana Baltazar, enquanto há um pedido de baixa indiligência oficial do Parlamento Fluminense nesse sentido. Então, não quero deixar passar em branco essa minha manifestação de estranheza, que isso não é um fato normal e o Parlamento precisa ser respeitado antes de mais nada pelo Poder Executivo. Em segundo lugar, eu queria também lembrar que estamos fazendo a discussão, a matéria está na pauta para a continuação de discussão, é assim que ela está apresentada na ordem do dia, sairá de pauta porque recebeu várias emendas, mas ela só retornará, segundo diretriz aqui da presidência da Casa, depois que a Assembleia receber o resultado, os pareceres da baixa indiligência. Então, mesmo que as comissões tenham celeridade para examinar as emendas e elas terão, ainda assim, a baixa indiligência tem que ser observada porque a baixa indiligência, eu quero repetir o que disse a deputada Marta Rocha, a baixa indiligência é um tipo de voto, é um tipo de voto, vota-se às vezes pela baixa indiligência, então, este voto tem que ser respeitado. isso dito, isso dito, deputada Tia Ju, eu quero, assim, na discussão do mérito, dizer também, com todo respeito ao autor, que sou contrário ao projeto, quero aqui dizer por quê. Tenho informações hoje de que uma brasileira, numa agência dos Correios, foi postar uma correspondência que tinha como destino a cidade do México, capital do México, e esta correspondência não pôde ser postada porque há restrições sanitárias doméstico para recebimento de correspondência física proveniente do Brasil. Tenho a informação também, que circulou nas redes sociais, que o primeiro-ministro da França esteve no parlamento da Assembleia Nacional e comunicou que estão interditados os voos para a França provenientes do Brasil até segunda-ordem, sem prazo determinado. São dois exemplos, entre vários outros, que mostram que o Brasil se tornou a capital, o epicentro da pandemia do novo coronavírus. Ou seja, além de já ter se tornado, que já tinha se tornado, uma espécie de párea internacional pela política de relações exteriores isolacionista e contra o multilateralismo, o Brasil é duplamente párea, porque o mundo todo enxerga com temor e com estupor a maneira como a pandemia vem sendo tratada pelo governo federal no Brasil. Por isso, é bom entender o contexto que fazemos na discussão desse debate. É um contexto calamitoso em que o Brasil aumenta o número de mortes das suas médias semanais, batendo recordes diários, já ultrapassou vários dias o número de 4 mil mortes. Então, esse é o contexto geral em que se inscreve a discussão desse projeto que não pode ser abstraído. Até porque o projeto faz menção no seu texto original que a atividade educacional não será interrompida qualquer que seja a classificação de risco na região. Olha, eu quero dizer que isso é uma temeridade, porque o debate sobre a essencialidade da educação já está consolidado na Constituição de 88. A Constituição de 88 definiu a educação como uma atividade tão essencial, tão essencial, a ponto de que ela é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então, não é este projeto, de novo, com todo respeito ao autor, que vai polarizar a deputada Matarrota, deputada Luiz Paulo, aqueles que acham a educação essencial e aqueles que não acham a educação essencial. Aliás, eu queria ver esse mesmo zelo na execução do orçamento da educação, no cumprimento dos 25% constitucionais. Tem até gente que está abrindo mão, defendendo que não haja mais vinculação constitucional para a rubrica da educação. Ou seja, eu quero aqui dizer o seguinte, as autoridades científicas e sanitárias definiram um padrão, deputado Rubens de bom tempo, para que haja uma leitura comum do grau de risco, do nível de risco em diferentes municípios e regiões. Esse padrão é codificado pela cor de bandeiras, e cada cor de bandeira indica o nível de risco mais ou menos grave, mais ou menos moderado. Pois bem, essa é a leitura, deputado Brazão, que toda a sociedade faz em relação ao grau de risco no município do Rio, no município de Niterói, em Porciunco, em Inatividade, em Varriçai, onde quer que seja. E é preciso trabalhar, a meu ver, com três variáveis ao mesmo tempo. A variável é, obviamente, a curva epidemiológica. Não podemos tratar da mesma forma um município que se encontra em bandeira verde, portanto, com risco muito baixo, e um município que se encontra em bandeira roxa, com risco muito alto. Isso é negar a ciência, isso é negar o próprio padrão que as autoridades sanitárias estaduais definiram para comunicar à população sobre a situação de risco que elas correm. Outro aspecto importante, uma segunda variável, deputada Tia Ju, é a questão dos protocolos de sanitização e de higienização nas escolas. Me chama muita atenção, muita atenção, que vários municípios cujos prefeitos e prefeitas estão trabalhando para a volta às aulas, mesmo com bandeira roxa ou bandeira vermelha, como no Rio de Janeiro, o caso emblemático de Duque de Caxias, mas não só, mas não só. No entanto, essas prefeituras, transcorrido mais de um ano da pandemia, quase nada avançaram, quase nada avançaram na garantia, na adoção dos protocolos de sanitização das escolas de suas redes municipais. Isso é um primor de contradição, querem botar as escolas para funcionar, deputado Luiz Paulo, no auge da pandemia, sem terem feito, e uso aqui uma expressão do campo educacional, sem terem feito o dever de casa em matéria da adoção dos protocolos de higienização. Isso para não falar, e vou falar da terceira e última variável, que é a imunização. As escolas, quaisquer que sejam, são todas elas, antes de mais nada, espaços de socialização, deputada Mônica Francisco. O funcionamento das escolas... Para concluir, deputado. Para concluir, o funcionamento das escolas pressupõe pequenas aglomerações cotidianas de alunos, de professores, de profissionais da educação que trocam saberes, que trocam experiências, que trocam afetos. A escola é feita disso. Quem não sabe o que é a escola, fica imaginando que a escola é um lugar para robôs ficarem sentados a dois metros um do outro. Não funciona assim o cotidiano escolar. Então, enquanto essas três variáveis, e aí concluo, deputado Tiaju, não estiverem garantidas, quais sejam, curva epidemiológica baixa, baixa o risco, imunização dos profissionais da educação e protocolo de sanitização devidamente cumprido das escolas, não é possível voltar às aulas presenciais notadamente em municípios com bandeira alta, de risco alto ou muito alto. E até essa opção que o deputado Brazão, autor da matéria, pensou e comentou aqui a questão da opção das famílias, isso já está garantido por lei estadual, por lei estadual de minha autoria e de autoria do deputado André Ciliano, que é a lei estadual que é a lei estadual deputada Tiaju, e aí concluo 8991 de 2020, que garante exatamente isso, que durante a pandemia, mesmo quando houver aulas presenciais, as famílias terão direito de opção. Então, assim, isso está garantido por lei. Por isso, por todos esses elementos e por outros que não terem tempo de declinar, eu considero o projeto inadequado e votarei pela sua derrubada sem prejuízo de ter apresentado várias emendas ao texto. Muito obrigado, deputado Tiaju. para discutir, presidente? Já vou escrever o Alexandre, lembrando a todos que a sessão se encerrará às 14 horas e dará início às 14 horas o expediente final que irá rigorosamente, categoricamente, até às 15 horas. Alexandre Freitas, escrito... Eu pedi a inscrição também, tá, presidente? Quem pediu a inscrição? Deputado Carlos Macedo. Carlos Macedo. Carlos Macedo. Próximo inscrito... Não vou parabenizar o deputado Valdeca porque ele passou um pouco. Deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhora presidenta. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. É certo que esse é um tema que mexe com todos nós porque nenhum de nós aqui desconsidera a educação como algo central e importante na vida das pessoas. Pelo contrário, a educação, por prezarmos a educação, é preciso ter um cuidado superior nesse momento em que a gente está vivendo uma crise sanitária mundial. Nesse momento que o Brasil é um país que hoje está sendo isolado pelo mundo porque foi um país que menos conseguiu dar respostas concretas na luta contra a Covid-19. A França já fechou o espaço aéreo para o Brasil e isso é um efeito cascata. O Brasil está isolado do mundo porque não houve qualquer tipo de ação que pudesse tornar o Brasil uma perspectiva de controle da pandemia. Pelo contrário, a gente está tendo nesse momento 4 mil pessoas mortas em 24 horas. A gente está tendo nesse momento a sabotagem de qualquer política que seja o mínimo preventiva com relação à Covid-19. Pelo contrário, nós temos autoridades públicas enquanto presidente da República, governador do Estado do Rio de Janeiro, sabotando processos de restrições, sabotando a política de combate à Covid-19, seja não reabrindo leitos dos hospitais federais no Estado do Rio de Janeiro, seja inviabilizando a vacinação em massa para que vocês possam ter uma ideia. Dos 10 estados com mais casos registrados de Covid-19, o Rio de Janeiro fica em segundo lugar como o que menos vacinou. Esse é um retrato muito cruel da crise sanitária. Na sexta-feira, houve o lançamento do boletim epidemiológico do Rio de Janeiro e a gente vê um cenário ainda mais catastrófico para o nosso Estado e também para a capital do Rio de Janeiro, a cidade. E a gente tem, para que vocês possam ter uma ideia, a mortalidade por 100 mil habitantes no Brasil em 162, a taxa de mortalidade no Estado do Rio de Janeiro é 221, ou seja, maior do que a mortalidade já apresentada no Brasil. E na cidade do Rio de Janeiro chega a dobrar a taxa de mortalidade em 321 pessoas por 100 mil habitantes. Ou seja, estamos num cenário catastrófico em termos de país, em termos de Estado, em termos de cidades. grandes. Então, é muito absurdo que aqui, nós que defendemos a educação, que entendemos que é algo prioritário na vida de qualquer pessoa, estamos também olhando em que condições o retorno às aulas pode ser um grande proliferador de contaminação, que pode ser uma grande situação de risco para a comunidade escolar, para os alunos, para os professores. Hoje, a gente tem no Rio de Janeiro e quem vai até as escolas sabe que tem escola que não tem água. Não tem água. algo que é essencial não só para a vida da pessoa, porque ela precisa beber uma água boa, uma água que não tenha cheiro, que não tenha cor, mas não só isso, não temos água para o mínimo em muitas escolas no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, aquilo que se preza no mínimo de tentativa de não contaminação e massa é justamente a higienização. Então, a gente tem condições muito precárias hoje nas escolas do Rio de Janeiro e a gente deve levar isso em consideração. Ninguém aqui está querendo que os alunos percam aula. Ninguém aqui quer que a educação se transforme nesse abismo concreto e óbvio. Tanto é que a gente não quer que a gente sempre preza pelo orçamento necessário por aquilo que, por exemplo, o governo do Estado deixou de pagar que foi o mínimo para a educação, para a saúde. Isso vimos acontecer no Rio de Janeiro. Então, hoje, abrir a escola a qualquer custo representa colocar toda a comunidade escolar em um risco, em um risco para a saúde pública, em um risco para a própria educação. nós temos realidades, claro, em municípios diferenciadas, mas essas realidades não podem deixar de ser apreciadas por nós, porque estamos falando de 92 municípios, 92 cidades que hoje integra uma situação completamente caótica em termos de combate à pandemia. Só para você ter uma ideia, no país inteiro, 1.105 cidades está sob ameaça de falta de oxigênio. A gente tem, de acordo com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, 2.465 municípios que dizem que os insumos básicos podem faltar em 10 dias. Ou seja, temos um colapso na saúde pública. não adianta colocar a comunidade escolar em risco nesse processo, não adianta achar que alunos e professores têm que ficar numa situação completa de vulnerabilidade. A gente precisa dar condições para esse professor seguir com as aulas remotas, dar condições para que esses alunos que hoje têm dificuldade de acesso à internet, possam ter acesso à internet. ou seja, precisamos entender que, como mostra grandes comitês científicos internacionais, a maior prevenção feita nesse momento é a redução de circulação, é a redução do acúmulo de pessoas no mesmo espaço. A gente viu as escolas do Rio de Janeiro foram todas, a maior parte dessas escolas foram colocadas inclusive... Pois não, senhora presidenta, já estou concluindo. As escolas do Rio de Janeiro, em grande parte, foram colocadas para equacionar a sua temperatura, ou seja, janelas fechadas, chumbadas, para climatização. O que faz agora? Quebra as janelas? Que foi gasto milhões para climatizar hoje as salas de aula. Então, hoje as salas de aula com as janelas fechadas se tornam um grande ambiente fomentador, distribuidor da contaminação da Covid-19. Então, é nesses termos que nós precisamos pensar em conjunto a gravidade do retorno à volta às aulas em qualquer... a todo custo. E repito, a taxa de mortalidade na cidade do Rio de Janeiro é quase o dobro da taxa de mortalidade do Brasil, onde 4 mil pessoas têm morrido em 24 horas. A taxa de mortalidade do estado do Rio de Janeiro também é maior do que a do Brasil. Ou seja, não adianta aqui dizer se as nossas crianças estarão protegidas dentro da escola ou então as fases de efeitos extremamente demagógicas que nós ouvimos, a escola tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir, ser demagogia num país onde a Covid-19 foi sabotada pelo governo federal, está sendo sabotada pelo governo estadual e que os governos municipais pouco têm conseguido construir para superar a possibilidade de sobrevivência em plena pandemia. Então, fica aqui registrada a minha solidariedade às cerca de 355 mil pessoas que choram a perda dos... Para concluir, deputada. As mais de 20 mil pessoas que morreram na cidade do Rio de Janeiro, as mais de 40 mil pessoas que morreram no estado do Rio de Janeiro. Fica aqui a minha solidariedade a essas famílias que, se depender de nós, vamos lutar para que a comunidade de chocolate não seja, não tenha sua vida colocada em risco por uma lógica completamente desumana de não reconhecimento que a Covid-19 mata. Mata e é mortal no Brasil. Hoje, a gente está no pior país para estar em plena uma pandemia. É essa a nossa realidade e nós, enquanto poder legislativo, não podemos fingir que nada está acontecendo. As pessoas estão morrendo. Não podemos colocar a comunidade escolar em risco. Muito obrigada, senhora presidenta. Me desculpa ter passado o horário. Escreve, que ajuda, por favor. O próximo orador escrito é a deputada Célio Jordão. Vou escrever o deputado Flávio Serafim. Presidente, como é que está a ordem? Por favor. Célio Jordão, que não coloca Rodrigo, Alexandre Freitas, Carlos Macedo e agora o deputado Flávio Serafim. Deputada Célio Jordão. Presidente, em função aqui do adiantar da hora, eu prefiro deixar minha fala para o expediente final. Passou a minha vez. a deputada Célio Jordão vai se inscrever no expediente final. Deputado Alexandre Quinoploco. Pois não, deputado Márcio Pacheco. Só para, presidente, nós temos duas mensagens do governo nas pautas e eu queria sugerir a vossa excelência, a pauta é importante, as duas pautas são importantes, claro, e o debate muito importante para o Fico. Se essa discussão poderia ser feita no final, no expediente final, sem demérito que todos possam discutir, mas a gente precisava avançar na pauta. Tem duas mensagens do governo que precisa entrar em discussão, queria sugerir isso em plenário. Eu vou submeter, deputado Márcio Pacheco, ao parlamento, porque a gente está dentro do horário da discussão, ainda está dentro do horário da sessão e foi aberta as inscrições para discussão. se o plenário se entender, a gente chama os trabalhos da ordem, chama os projetos seguintes e volta na discussão dos projetos. Todos concordam? Aqueles que concordam, permanecem como estão, aprovado em versão da pauta. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3645-2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera o artigo 6º da lei de número 8.269, de 27 de dezembro de 2018, bem como inclui o parágrafo único ao referido artigo, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, de Defesa do Meio Ambiente, de Orçamento e Finanças, Fiscalização, Finanças e Controle. Para dar o parecer, emitir o parecer pela Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, o parecer é pela juridicidade com emenda. Votem separado, senhora Presidente. Votem separado do deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Transporte. Não, senhora Presidente, eu quero fazer meu voto. Desculpe, perdão. Votem separado do deputado Luiz Paulo. Pode proferir. Ao projeto de lei 3645, de 2021, que altera o artigo 6º da lei 8269, de 2018, bem como inclui o parágrafo único ao referido artigo. O autor é o deputado Rodrigo Amorim. em que pese a boa vontade do autor, o projeto é injurídico, como abaixo vou expor. Um, o projeto de lei pretende alterar a lei 8269, de 2018. A intenção do autor da proposição é manter a possibilidade e a prevenção das motocicletas, motonetas e ciclomotores. Tal proposta está evada de vício formal, uma vez que deveria o autor propor a alteração no capítulo do artigo 5º da lei 8269, de 2018, alterado pela lei 8269, de 2019, assim como o fez o deputado Márcio Pacheco no seu voto original. Dois, ao prever tratamento diferenciado para motocicletas, motonetas e ciclomotores, diferenciado em relação a todos os outros veículos automotores, incorre em tratamento terminatório para os usuários de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, a Constituição não permite tratamento discriminatório. E, finalmente, senhora Presidente, sem ser o finalmente, a legislação em vigor não proíbe blitz de segurança pública em qualquer veículo. Não cabe tratar do tema segurança pública referido à lei. A polícia militar está apta a fazer blitz de segurança pública para averiguação de crimes previstos no nosso Código Penal e a dar suporte aos agentes de DETRAN quando solicitada. Quatro, senhora Presidente. Cabe única e exclusivamente ao agente do DETRAN devidamente identificado a fiscalização veicular de que trata o parágrafo único do artigo 5º da lei 8269 de 18 conforme disposto na lei 8.426 de 19. Cinco. E aí, deputado Márcio Pacheco, vossa excelência chama atenção, talvez não tenha observado essa última questão. A lei federal 14.071 que modificou o Código de Trânsito Brasileiro de 13 de outubro de 2020 que entrou em vigor ontem no dia 12 de abril de 21 prevê que constatada a infração de trânsito que não seja possível sanar no local durante a fiscalização do veículo o condutor terá prazo razoável não superior a 30 dias para regularizar a situação. Portanto, o Código de Trânsito Brasileiro que entrou com as suas modificações que entrou em vigor ontem que estão sendo difundidos por toda a mídia não faz nenhuma distinção entre motocicletas motonetas e ciclomotores porque no artigo 270 parágrafo segundo assim prescreve a modificação do Código de Trânsito Brasileiro que passou que entrou em vigor ontem parágrafo segundo quando não for possível sanar a falha no local da infração o veículo desde que ofereça as condições de segurança para a circulação deverá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual contra apresentação de recibo assinalando-se ao condutor prazo razoável não superior a 30 dias para regularizar a situação e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião o Código de Trânsito foi mais elástico porque na nossa lei nós demos até 7 dias o Código de Trânsito ampliou para até 30 dias diante dos postos senhora presidente apresento o voto separado pela injuridicidade do projeto é como voto é o deputado Chico Machado deputado Rodrigo Amorim deputado Carlos Mink com o relator presidente com o relator deputado Carlos Mink com o relator deputado Roseverry Reis deputado Max Lemos deputada Mônica Francisco você lhe chamou deputado Rodrigo Bacelar? Rodrigo é Rodrigo Bacelar deu aqui no grupo com o relator Mônica Francisco deputada deputado Luiz Martins deputado Valdeque Carneiro acompanha o voto em separado deputado Luiz Paulo é deputado Anderson Moraes deputado doutor Del Dauto deputada deputado Márcio Canella Márcio Canella quantos votos? 4 a 2 venceu pela juridicidade pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Alexandre Quinopoque pela comissão de transporte voto presidente com o relator é pela comissão de meio ambiente deputado é Sérgio Fernandes deputado Flávio Serafini voto com o relator o deputado Sérgio Fernandes voto com o relator é pela comissão de orçamento financeiro presidente porque meio ambiente agora fiquei confuso qual a relação do meio ambiente com a proposição? deve ser os gases emitidos pelos pelos veículos não é isso? está vendo? com certeza toda regulamentação diz respeito a isso exatamente é orçamento finanças fiscalização deputado Márcio Canella Rodrigo eu vou acompanhar o relator voto divergente Sérgio Fernandes voto divergente do deputado Luiz Paulo pois não deputado Sérgio Fernandes Sérgio Fernandes eu vou votar contrário porque excluir os motociclistas da lei que define os procedimentos a serem seguidos nas blitzes para inspeção veicular é preconceito e discriminação bandalheira e crime devem ser punidos pela polícia com o rigor da lei esteja o criminoso em uma moto um carro ou outro qualquer tipo de veículo o que a nossa lei combate é a prática de extorsão em blitzes ilegais que se apegam a irregularidades veiculares de pequena monta para abusar de sua autoridade enquanto isso as irregularidades podem até ser fabricadas o que estamos combatendo é a indústria das multas que atinge diariamente milhares de pessoas que dependem do seu veículo para trabalhar o que não falta é crime no Rio de Janeiro para ser enfrentado não dá não dá para as forças de segurança perderem tempo com um pneu supostamente careca arranhão na lataria e licenciamento atrasado combater o crime é papel da polícia fiscalizar veículos quanto a sua condição de trafegabilidade é prerrogativa do DETRAN simples assim senhora presidente meu voto é contrário para discutir presidente estou colhendo os pareceres deputado o deputado Rodrigo Bacelar votou aqui no grupo acompanha o relator deputado Márcio Pacheco acompanha o relator deputado Anderson Moraes Anderson Moraes deputado Eleomar Coelho deputado Azeidan acompanha acompanha o relator deputado deputado Eleomar Coelho acompanha o relator deputado Azeidan deputado Luiz Paulo já deu o voto dele em divergente deputado Charles Batista deputado Marta Rocha presidente eu acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo voto divergente deputado Marta Rocha deputado Chico Machado presidente eu quero corrigir o meu voto eu voto com o voto divergente do deputado Luiz Paulo ele é o Marcos deputado ele é o logo após eu colher os pareceres os votos da comissão deputada Marta Rocha já deu o voto deputado Chico Machado deputado coronel Salema deputado Luiz Martins deputado Rodrigo Amorim com o relator presidente voto com o relator deputado Sérgio Fernandes voto com o relator senhor presidente voto foram quatro a três favoráveis com os pareceres emitidos em discussão para discutir para discutir presidente Rodrigo Amorim primeiro a gente organizar Alexandre Freitas Rodrigo Amorim presidente eu queria mais uma vez fazer a questão de ordem de que as discussões ficassem para o final mas as inscrições eu vou colher aqui agora deputado para já ficar inscrito aqui cada quem mais se inscreveu deputado Luiz Paulo questão de ordem presidente Luiz Paulo a inscrição para discutir Felipe Peixoto teve emenda presidente por acaso teve emenda o projeto recebeu oito emendas então eu retiro para a minha discussão já que vai 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 vamos inverter e o projeto vai sair de pauta porque recebeu oito emendas presidente questão de ordem questão de ordem presidente já havia pedido questão de ordem é lembrando que a sessão encerrará às 14 horas presidente de ordem deputado Alexandre que não desculpa Rodrigo Amorim presidente eu não vou fazer questão de ordem não é só para dizer que eu tiro meu nome da discussão já que o projeto recebeu emendas pedindo a vossa excelência que dê celeridade também no retorno à pauta obrigado ok deputada Mônica Francisco questão de ordem pedir a vossa excelência que fosse breve é bem breve é só para registrar que eu consignei o meu voto acompanhando a divergência do deputado Luiz Paulo no grupo votação ok consignado voto de vossa excelência é presidente o meu voto também foi consignado não é consignado o voto do deputado Eleomar Coelho voto junto com a divergência do deputado Luiz Paulo eu também me equivoquei presidente de ajuda também acompanhava o voto de divergência do deputado Luiz Paulo me equivoquei voto de também vota com o deputado Luiz Paulo divergência antes de ir para a segunda sessão conforme questão de ordem senhora presidenta questão de ordem seja breve deputada muito breve porque eu gostaria que a senhora pudesse anunciar inclusive o quanto que ficou a votação porque me parece que deputada Mônica Francisco deputada deputado Mink e também Eleomar acompanharam a divergência e eu gostaria que a senhora proferisse o resultado disso para ver se a divergência não foi aí consignada como maioria com a alteração das votações os deputados que mudaram seus votos foi ao inverso foram quatro quanto Marquinhos quatro quatro contrários e três com o relator em qual comissão deputado te ajudou isso em qual comissão questão de ordem presidente foi na comissão de orçamento finanças fiscalização não foi quatro a três não senhora presidente o CCJ é quatro a dois não o orçamento foi quatro a três favorável ao projeto estamos falando do orçamento deputado deputado Carlos Mink desculpe deputado Carlos Mink salvo engano modificou o seu voto na CCJ é verdade é verdade presidente questão de ordem três votos três votos Rodrigo Bacelar Marcio Pacheco e quem foi o outro deputado Mônica Francisca Mônica Francisca CCJ deputado Mônica Francisca não é do orçamento ela não faz parte não comissão de constituição e justiça nós estamos falando da comissão de orçamento cantando aqui os votos da comissão de orçamento questão de ordem presidente questão de ordem deputado Rodrigo Amorim seja breve me perdoe mas nós estamos com uma certa celeridade na falta e essa discussão é inócua a vossa excelência já proclamou o resultado uma vez proclamado o resultado não tem como votar novamente presidente isso é um princípio básico de regra conduta processual dentro do parlamento na constituição justiça foi 4 a 2 deputado eu tenho o voto consignado deputado Chico Machado que está sem área e tem o áudio dele consignando o voto na CCJ na CCJ então no voto consignado continuou 4 a 3 Chico Machado tem o voto ele enviou aqui o áudio dele consignado o voto dele antes de anunciar a próxima a segunda sessão há sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de resolução 529 de 2021 de acordo com o inciso com o primeiro do artigo 47 do regimento interno deputado Alexandre Knopock senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado segunda sessão extraordinária dia 13 de abril de 2021 havendo havendo número legal e sob a proteção de Deus declara iniciado o nosso trabalho solicito a deputada Marta Rocha para a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 73ª sessão extraordinária que iniciada às 12 horas encerrou-se às 13 horas e 33 minutos lida e aprovada a ata passa a segunda sessão extraordinária de 13 de abril de 2021 em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 3942 de 2021 e autoria do poder executivo mensagem número 7 de 2021 que internaliza os convênios ICMS 26 21 28 21 29 21 que prorrogam disposições de convênios que concedem benefícios fiscais pendentes de pareceres das comissões de construção e justiça de economia indústria e comércio tributação controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela constituição e justiça deputado Márcio Pacheco presidente parecer pela constitucionalidade pela comissão de indústria e comércio e economia deputado Valdeque Carneiro parecer favorável com emendas pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo senhora presidente eu confesso a vossa excelência que eu distraí aqui recebi um telefonema e não ouvi o que a vossa excelência falou senhora me perdoe a senhora está sem som presidente perdão colhendo os pareceres do projeto 3942 de autoria do poder executivo colhendo o parecer a mensagem número 7 é pela tributação controle de arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais e aí vossa excelência para emitir o parecer senhora presidente 3942 internaliza os convênios ICMS 2621 2821 e 2921 não não verifico nenhuma contradição no presente projeto visto que ele cumpre exatamente o que determina a lei 8926 de 2020 desta casa que diz que os convênios ICMS não podem ser mais internalizados por decreto e sim por lei então nesse sentido meu parecer no mérito é favorável pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Vasselar deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrar a discussão o projeto recebeu 14 emendas e retorna às comissões em regime de urgência em discussão única em discussão única projeto número 3995 2021 do autoreio do poder executivo mensagem número 921 que estabelece tratamento tributário especial para empresas produtoras de energia termoelétrica beneficiárias da lei 9214 17 de maço 2021 e que implementarem novos projetos em geração de energia do estado do Rio de Janeiro a partir do gás natural conforme autorizado pela cláusula décima terceira do convênio ICMS número 190 barra 17 aderindo aos artigos 422 e 429 parágrafo único item 2 ambos do decreto paulista número 45 490 de 2000 regulamento do ICMS do estado de São Paulo RICS 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 MS São Paulo pendendo de parecer das comissões de construção e justiça de minas e energia e defesa do meio ambiente economia indústria e comércio de tributação controle de arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento financeiro de fiscalização financeiras e controle para emitir parecer pela constituição e justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade presidente pois não deputado Luiz Paulo queria fazer um apelo a vossa excelência senhora presidente e também ao deputado Márcio Pacheco não estou abrindo nenhuma divergência acho que o projeto é constitucional mas como esse tema se desdobra de uma outra legislação que nós aprovamos que foi vetado em parte e esse projeto de lei veio como complementação alternando quem for enquadrado na outra se assim o desejar também ser enquadrada nessa é o que eu solicito se era possível já que ele recebeu emendas eu mesmo achista que possa fazer uma audiência pública sobre esse tema não é só a solicitação sobre obrigado deputado Márcio Pacheco quanto maior a discussão e a transparência melhor deputado podemos fazer audiência pública sem nenhum problema solicitação de vossa excelência acatada deputado Luiz Paulo permite parecer pela Minas e Energia deputado Max Lemos deputado favorável senhor presidente favorável nos termos da CCJ senhor presidente obrigado deputado pela defesa do meio ambiente deputado Sérgio Fernandes favorável a companhia da CCJ pela economia indústria e comércio deputado Valdeque Carneiro senhor presidente saúdo o acordo entre o presidente da comissão de tributação da CCJ pela audiência pública de fato é importante o parecer favorável com emendas pela tributação controle de arrecadação estadual de fiscalização dos tributos estaduais o deputado Luiz Paulo senhor presidente eu fiz minhas emendas em plenário no mérito eu vou votar favorável e desde já é importante essa audiência pública porque a gente também poderá discutir todas as emendas que foram executadas estamos votando favoravelmente senhor presidente pelo orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Bacelar deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão o presente projeto recebeu 19 emendas e volta às comissões está encerrada a sessão havendo um número legal pela proteção de Deus declaro aberto a sessão ordinária do dia 13 de abril de 2021 solicito convido a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata a ata reflete com exatidão ocorrido na 74ª sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 34 minutos encerrou-se às 13 horas e 40 minutos senhora presidente eu queria fazer uma questão de ordem no projeto que vai ser lido a seguir pois não já está até aqui anotado deputada a pedido do autor da retirada de pauta a autora pede para retirar o primeiro projeto que seria o 2601 2017 retirar de pauta eu só me permitia apenas uma brevíssima informação eu conversei com o deputado Felipe Peixoto que foi inclusive secretário de saúde e ele me sugeriu que a gente conversasse com uma determinada pessoa da secretaria de saúde então eu estou retirando para ouvir essa pessoa e aí trazê-lo de pauta após essa decisão obrigada sim acatado obrigado Luiz Paulo pela ordem senhor presidente que eu recebi um zap da deputada Lucinha que ela está inclusive mandou a foto em grave crise de sinusite está no soro acompanhando o som mas sem poder estar presente ela está pedindo desculpas porque ela está não está nem acamada ela está internada tomando soro mas está acompanhando muito obrigado senhor presidente deputada Lucinha sempre muito empenhada e dedicada e comprometida com o seu mandato a deputada Lucinha se cuida está bem representada aqui pelo seu colega o deputado Luiz Paulo Lucinha melhoras esse parlamento precisa de você em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 3753 2021 de autoria dos deputados Dionísio Lins e André Siciliano que altera a lei 5.558 de 2009 desculpa a lei 5.558 de 9 de outubro de 2009 a qual dispõe sobre as restrições a confecção distribuição e comercialização de peças de uniformes distintivos e insígnios da polícia civil polícia federal polícia militar corpo de bombeiro militar departamento do sistema penitenciário e guarda municipal do estado do Rio de Janeiro pendente de parecer das comissões de constituição e justiça de segurança pública e de assuntos de polícia defesa civil de economia indústria comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela constituição e justiça deputado Márcio Pacheco senhora presidente eu conversei há pouco com o autor da matéria que é o deputado Dionísio Lins e também conversei com o deputado Léo Vieira explico há um projeto de lei de autoria do deputado Léo Vieira o 3563 2021 que trata do mesmo tema ocorre que também o deputado Dionísio Lins neste projeto em que ele apresenta ele propõe algumas alguns detalhamentos e faz uma colaboração importante para o tema eu propus o deputado Dionísio Lins já que o projeto do deputado Léo Vieira é anterior que nós acomodássemos num substitutivo a proposta do deputado Dionísio Lins a proposta do deputado Léo Vieira e ambos fossem coautores e portanto em vez de apresentar a anexação quero pedir a vocês que remetam a CCJ que aí nós vamos fazer uma melhoria no texto acomodando tanto a proposta do deputado Dionísio Lins como o deputado Léo Vieira e ambos poderão apresentar um projeto em conjunto tenho certeza que achando o consenso já falei que o deputado Léo Vieira aqui acordou aceita a proposta e o deputado Dionísio Lins não tem dúvida que também vai fazer essa acomodação também é pedido a vossa excelência que remetesse a CCJ e aí nós vamos fazer um encaminhamento para acomodar as duas matérias acatado o pedido de vossa excelência a sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia da deputada Tia Ju o requerimento nos termos do parágrafo primeiro artigo 47 de rendimento interno inclusão do projeto de lei número 1048 2019 da minha autoria que institui o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçada de morte no estado do Rio de Janeiro o PPCAM e da outras providências em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado nada mais havendo a tratar voltaremos as discussões foram interrompidas ou melhor no acordo que nós fizemos de tocar a pauta e agora retomamos as discussões do projeto 3580 de 21 logo após o projeto 3645 de 2021 do 3580 de 21 deputado Alexandre Kinoploch estava na vez deputado Alexandre Kinoploch deputado Alexandre Freitas perdão Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim para discutir o 3580 senhora presidente é o projeto das escolas né da educação Exatamente Exatamente Presidente eu tenho insistido na tese de que respeitamos obviamente a decisão do STF o que foi colocado aqui por alguns deputados de fato a competência para definir o funcionamento das atividades no âmbito da pandemia é dos municípios também do governo do estado isso já foi pacificado em decisão do Supremo Tribunal Federal obviamente valendo em caso de divergência a decisão que for mais severa agora as decisões do governo do estado do Rio de Janeiro e as decisões que o parlamento coloca faz parte da nossa missão fundamental que é dar um norte dar um apontamento para que os gestores públicos sejam eles de âmbito municipal ou estadual possam ter uma referência qualquer questão contrária a isso é mais uma manobra mais uma tentativa de diminuir o nosso protagonismo e nós deputados estaduais não podemos permitir que o parlamento seja diminuído seja pequenado essa discussão que diz respeito à educação antes de mais nada é uma discussão de âmbito constitucional a constituição federal define toda a atividade da saúde da segurança pública e também define as atividades relacionadas à educação obviamente senhora presidente me causou espécie perplexidade ao observar o discurso de alguns deputados que se dizem defensores da pauta da educação afirmarem taxativamente que educação não é serviço essencial ora senhor presidente em que pese toda a perda de conteúdo que as crianças os adolescentes estão sofrendo nessa pandemia há um aspecto que deve ser só pesado nesse momento de fundamental importância que é uma questão social as escolas elas têm servido como tem que ser de um porto seguro para que crianças e adolescentes onde os pais têm que sair para trabalhar lembrando que serviço essencial é aquele que coloca o pão na mesa do trabalhador os pais têm que sair para trabalhar nesse momento terrível que a gente está vivendo e as escolas são muitas vezes os únicos abrigos em que essas crianças podem ficar nesse período é comum nas favelas do Rio de Janeiro se multiplicarem crianças de pouquíssima idade vossa excelência foi uma grande secretária de assistência social nesse município sabe dessa realidade é comum que as crianças fiquem sob o cuidado de outras crianças uma temeridade que tem acontecido na nossa cidade e é isso eu era presidente me causa mais estranheza ainda e perplexidade a politização excessiva que a pandemia tem sido objeto nos parlamentos e agora tardiamente tem se tornado aqui no nosso parlamento fluminense aproveitar uma discussão que tem um viés absolutamente relacionado à educação para mais uma vez promoverem ataques ao governo federal pelo amor de Deus deixem o presidente da república em paz o governo do estado tem sido o melhor governo no Brasil dos 27 estados a enfrentar a pandemia compramos insumos baratos temos um percentual de pessoas atendidas com a vacinação que está nos primeiros do ranking nacional a Fiocruz está produzindo 900 mil unidades de vacina dia o Rio de Janeiro tem uma logística capaz de entregar a vacina no último cantão na última cidade desse estado em menos de cinco horas distribuir para todo o nosso território e a gente tem enfrentado um desafio agora educação é e sempre será serviço fundamental a nossa lei tem o condão uma vez aprovada de dar um norte para os gestores do executivo e marcar a posição do parlamento fluminense em respeito à constituição federal no sentido de que nós estaremos dizendo sim a educação é serviço e sempre será em qualquer situação fundamental espero que tenha respeitado o tempo colocado por vossa excelência e quero fazer uma saudação especial aqui a minha colega deputada Adriana Baltazar pedir desculpas em algum excesso mas de fato o comentário feito pela deputada de que eu estaria com ciúme me deixou chateado e causa realmente algo que a gente tem que analisar talvez não por maldade da deputada mas esse procedimento de algumas secretarias pode criar um precedente grave de enviar enviarem pareceres notas técnicas antecipadamente a um deputado mas de qualquer forma fica aqui o meu beijo afetuoso a minha colega Adriana Baltazar e a todos os colegas também muito obrigado presidente parabéns a ambos os deputados tanto a Adriana que colocou o seu pedido de desculpas e ao deputado Rodrigo Amorim por acatar e de forma carinhosa retratar-se às vezes num momento impetuoso a gente acaba falando coisas que não devia mas o mais importante é reconhecer esses erros e esse retratar o que vocês dois estão fazendo aí belíssima atitude de ambos fico muito feliz e parabéns deputado vossa excelência nem utilizou do tempo regimental que lhe era proferido próximo escrito é o deputado Alexandre Freitas vossa excelência dispõe de sete minutos e meio para a sua para a discussão Obrigado Obrigado eu costumo ser bem direto e o objetivo das minhas colocações então espero não ocupar esses sete minutos em homenagem a Lucinha que não pôde estar com a gente só hospitalizada com a palavra o playboy Obrigado presidente presidente eu ouvi atentamente os outros deputados que me antecederam debaterem e me chamou a atenção a deputada do PSOL que disse que seria demagogia os deputados que defendem o serviço escolar ou seja a volta às aulas como algo essencial demagogia para mim é uma deputada que desvir da favela e querer tratar de medidas restritivas quem conhece a realidade da cidade do Rio de Janeiro e principalmente da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro como um todo sabe que medida restritiva no nosso estado é para inglês ver que essas medidas irresponsáveis e totalmente anticientíficas fazem na verdade ignorando a realidade cultural do nosso plural estado é restringir o acesso da classe média da classe média baixa a serviços essenciais é acabar com o direito de ir e vir das pessoas nós sabemos muito bem que desde o início da pandemia não houve qualquer restrição de mobilidade em áreas carentes no estado do Rio de Janeiro enquanto isso os ricos estão indo para Búzios em Angra conseguem suportar as medidas de isolamento em suas mansões agora quem fica refém desse estado autoritário e aí como o próprio deputado Luiz Paulo disse o que a gente definiu como parâmetro no nosso país foi justamente que medidas mais restritivas independente se tem comprovação científica ou de eficácia ou eficiência independente disso elas são tomadas como referência então o que a gente viu nessa pandemia é que o maior vírus que vem se proliferando no nosso país é o vírus do autoritarismo do agente público achar que pode mandar na vida dos outros esse é o maior mal que essa pandemia vem trazendo um momento que já seria de preocupação de cuidados muito maiores ele vem sendo cada vez mais agravado com danos irreversíveis graças a atuação irresponsável e autoritária de agentes públicos em Santa Catarina nós tivemos um juiz bastante corajoso que disse que ao Estado só é permitido intervir no direito essencial de ensino caso o município comprove que as escolas estão violando as medidas sanitárias e é isso que a gente precisa ter como referência se o Estado ele é incompetente em demonstrar que as escolas não estão respeitando as medidas sanitárias que comprovadamente geram resultado e impedem a proliferação do vírus se ele é incompetente em comprovar isso o Estado não tem direito de interferir num direito ele não tem poder de interferir num direito que é essencial às pessoas e aí parafaseando o deputado Rodrigo Amorim é isso mesmo essencial é tudo aquilo que bota comida na mesa e o direito à aula ele vai nessa direção a classe média a classe média baixa está desesperado está todo mundo desesperado eles não têm mais onde colocar seus filhos e aí a gente relembra aquele triste caso dos Belfort Rocha dos três meninos que desapareceram fica o questionamento se eles estivessem no colégio será que eles teriam desaparecido essa realidade de crianças e comunidades tendo que tomar conta de outras crianças isso é culpa de pessoas que ficam defendendo o sindicato e não são professores porque eu conheço muitos professores que querem sim a volta às aulas obviamente tomando todos os cuidados sanitários que esse momento de preocupação demanda mas eles querem sim voltar não existe nenhuma comprovação de que a volta às aulas é algo que aumenta o contágio desse vírus horroroso me permite uma parte deputado me permite uma parte claro deputado por favor quero parabenizar e ratificar todas as suas palavras voto primoroso uma discussão um posicionamento primoroso de vossa excelência complementou tudo aquilo que eu gostaria de falar parabéns pela serenidade e pela coerência das palavras um voto primoroso um posicionamento primoroso de vossa excelência só para aplaudir o seu posicionamento deputado obrigado deputado então para concluir presidente é essencial o direito à aula é essencial o direito ao trabalho é essencial o direito de ir e vir inclusive para que se garanta a saúde mental das pessoas então o que a gente defende sempre defendeu desde o início dessa pandemia é que a gente precisa sim tratar o momento com seriedade mas o Estado não tem direito de dizer o que o cidadão deve ou não fazer o Estado muito menos é capaz de dizer aquilo que é essencial ou não é essencial para o cidadão a gente precisa combater mais do que nunca o vírus do autoritarismo porque tem muito político por aí dizendo que é pelo bem do povo que é pelo bem da educação mas está deixando as nossas crianças para trás esse prejuízo no ensino ele é quase que irreversível a gente está deixando uma geração atrasada e quem vai se ferrar na maior parte das vezes é justamente mais pobre porque na hora de correr atrás do prejuízo ele vai ser prejudicado por um ensino que muitas das vezes é insuficiente por ser público e gerido por pessoas irresponsáveis são muito mais preocupadas com privilégios de categoria do que com bem-estar da população obrigado presidente obrigado deputado Alexandre Freitas próximo inscrito é o deputado para discutir o deputado Carlos Macedo me escreve por favor tia Ju é presidente obrigado nesse mesmo projeto Rubens Montempo então o próximo é vossa excelência obrigado tia Ju você me cortou? cortou o deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini na discussão eu não tinha escrito aqui vossa excelência eu tinha escrito vossa excelência deixa eu dar uma olhada nas minhas inscrições é porque eu tinha escrito você na na primeira fala peço perdão deputado Flávio Serafini então deputado Flávio Serafini depois deputado Rubens Montempo ô Rubens desculpa aí reivindicar a sequência porque daqui a pouco eu vou pegar a ponte e pode ser que caia o meu sinal e eu não queria deixar de discutir esse tema então boa tarde a todas e todos peço desculpa aí como teve três inscrições seu nome estava na questão de ordem e eu acabei não reproduzindo aqui não tudo bem bom esse é um debate fundamental tanto do ponto de vista sanitário do enfrentamento que a gente está fazendo nessa pandemia quanto do ponto de vista do direito fundamental para a educação que é um direito que a gente defende com exigência e trabalha muito mas é importante a gente tentar entender o que está se discutindo a gente hoje enfrenta uma pandemia que já matou cerca de 400 mil pessoas no Brasil mais de 40 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro já é a principal causa de morte na população das últimas décadas se você pega por exemplo os assassinatos o ano no Brasil em que houve mais assassinatos teve entre 60 e 65 mil se você recorta um ano desde a primeira morte com essa pandemia até um ano depois nós temos mais de 300 mil mortes são mais de 5 vezes o número de mortes causadas pela pandemia do que no ano que mais a violência matou no nosso país é disso que a gente está falando de uma causa mortes que está sendo cruel que está levando que por exemplo na região sudeste a gente já tenha nesse momento mais óbitos do que nascimento nós estamos assim como num cenário de guerra vivendo uma mudança na nossa estrutura demográfica tamanho a quantidade de mortes relacionadas a essa doença então há quem acredite desde o início da pandemia se trata de uma gripezinha há quem acredite que essa doença não morre de que não há comprovação científica mas no mundo inteiro todos os cientistas todos os governos de todos os aspectos ideológicos reconhecem a gravidade dessa pandemia e reconhecem que existem alguns princípios basilares do ponto de vista da ciência para enfrentar essa pandemia o primeiro deles é a vacina no Brasil infelizmente a vacina foi tratada com desdém pelo governo federal por muitos governos estaduais cito aqui o Rio de Janeiro onde eu apresentei um projeto de lei a Alerj aprovou para que o governo do estado do Rio de Janeiro tivesse proatividade na busca por acesso a vacinas e o governador Cláudio Castro vetou argumentando que era muito caro comprar uma dose de vacina a 200 reais ele prefere gastar 3 mil reais por dia com leito de UTI do que acelerar a vacinação da população o governo federal o governo Bolsonaro desdenhou de laboratórios que ofereciam vacinas para o Brasil a gente tem um exemplo mais notório da Pfizer que em agosto do ano passado ofereceu 70 milhões de doses para o governo brasileiro se o governo brasileiro tivesse assinado o contrato naquela ocasião hoje já teria recebido 40 milhões de doses da Pfizer o governo Bolsonaro deu um chá de cadeira deixou os representantes da Pfizer esperando 5 horas para depois fazer uma reunião dizer que não tinha interesse e só fechar um contrato 5 meses depois quando obviamente a Pfizer já tinha fechado o contrato com vários governos e o Brasil passou para o final da fila então o primeiro seria a vacinação que infelizmente no Brasil está a passos lentos você compara com países que são governados por governantes inclusive de direita como Israel como Estados Unidos você vê que esses países tiveram mais proatividade no acesso à vacina e hoje estão com um processo de vacinação muito mais adiantado que o Brasil um segundo ponto fundamental para se combater o contágio desse coronavírus é o distanciamento social por quê? porque essas pessoas não estão vacinadas se não tem uma cura se não tem um tratamento eficaz que garanta que vai salvar vidas você tem que evitar que o vírus passe de uma pessoa para outra e aí o distanciamento social é o único mecanismo que a sociedade tem que pode mobilizar o conjunto da população para evitar a propagação do vírus e aí quando fala de distanciamento social a gente fala de que em muitas situações é necessário suspender determinadas atividades para reduzir as taxas de contágio e o que que esse projeto de lei propõe ele propõe que seja qual for a situação de contágio as aulas não possam ser interrompidas na modalidade presencial em hipótese alguma isso é um absurdo completo Inglaterra Estados Unidos Alemanha Israel Cuba Chile Argentina todos os países quando a situação se agrava vão paralisando atividades para garantir a interrupção do contágio do Covid-19 o que essa lei quer fazer é independente de estar morrendo gente para chuchu independente de não ter mais onde enterrar independente de não ter mais onde armazenar os corpos a educação não vai parar isso é um absurdo eu falo isso como autor de uma lei que eu tenho muito orgulho que eu aprovei nessa casa junto com o presidente André Siciliano que proibiu o fechamento arbitrário de escolas eu sou autor de uma lei junto com o presidente André Siciliano que definiu que nenhuma escola no estado do Rio de Janeiro pode ser fechada nenhum turno ou modalidade de ensino sem que o conselho escola-comunidade sem que o conselho estadual de educação sejam ouvidos anteriormente para que haja segurança de que não vai ser negado o direito à educação a nossa constituição fala que a educação é um direito fundamental agora o que querem fazer é usar a ideia de serviço essencial que é uma ideia relacionada a serviços que não podem ser interrompidos sob a possibilidade de inviabilizar a vida em sociedade para forçar que a educação funcione em qualquer circunstância isso não é defender a educação isso é precarizar ainda mais a condição de vida dois profissionais de educação dois estudantes hoje no estado do Rio de Janeiro nós temos especialmente nas redes municipais mas também muitas escolas privadas e na rede estadual escolas que não tem água potável escolas que as janelas são chumbadas e não tem possibilidade de abrir porque são escolas com uma proposta de refrigeração que não permite sequer ventilação essa proposta de não poder interromper as aulas presenciais em hipótese alguma não é uma proposta de quem defender a educação é uma proposta de quem está afinado com o discurso da morte de quem quer que as pessoas continuem vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo quando nós temos 400 mil mortes no nosso país isso é um absurdo isso é completamente desqualificado eles dizem a ciência não provou que interromper as aulas ajuda a conter a contaminação olha só ler artigos científicos eu aconselho o deputado que me antecedeu a ler artigos científicos de instituições brasileiras de instituições internacionais a própria OMS que chegou a alertar a ONU a OMS a UNICEF a UNESCO que chegaram a alertar sobre a gravidade da interrupção das aulas presenciais deles próprios destacam que a retomada só pode se dar em condições seguras de controle da pandemia e que as escolas deveriam ser as últimas atividades a parar e as primeiras a reabrir só que isso significa que outros setores da economia tem que parar bares lanchonetes restaurantes shoppings outros serviços o que tem se mostrado muito difícil de acontecer então na prática esses deputados que vêm aqui nesse momento se dizer a favor da educação e por isso defender que as escolas não fechem em circunstância alguma da pandemia que é o que dizia esse projeto esses deputados não estão defendendo a educação estão defendendo a ciência pelo contrário estão arrecendo tudo que a ciência diz esses deputados estão defendendo a morte e aí quem morre é especialmente a população mais pobre é especialmente a população mais carente que tem mais dificuldade para conseguir acesso à lei tem mais dificuldade de conseguir um acompanhamento e um monitoramento adequado essas pessoas estão morrendo muito no Brasil inteiro aliás a gente vê como acontece com todas as tragédias a taxa de mortalidade entre a população negra é maior do que entre a população branca esse é o resultado do coronavírus é expor de forma ainda mais dramática para concluir deputado o esforço e a gravidade da nossa desigualdade social eu vou concluir deputada acrescentando o seguinte a Secretaria de Estado de Saúde em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação tinha publicado um decreto que dizia que na bandeira vermelha e na bandeira roxa as aulas tinham que ser interrompidas porque são altos níveis de contágio e a manutenção das aulas pode significar a multiplicação a aceleração do número de pessoas infectadas o governador Cláudio Castro que aderiu a essa agenda negacionista do governo federal essa agenda de morte do governo federal sustou o artigo 6º dessa resolução que era o que afirmava essa interrupção das aulas e até hoje mais de um mês depois ainda não apresentou um estudo técnico que tenha embasado essa decisão ainda não apresentou qual é a orientação então que ele quer praticar aliás é importante dizer os deputados estão aqui fazendo discurso falando das escolas públicas mas hoje a pressão pela reabertura e a pressão pela aprovação dessa lei não é das escolas públicas é das escolas privadas é o lobby da educação privada que está fazendo pressão sobre o governador sobre diversas prefeituras sobre a justiça sobre esse parlamento para tentar ganhar o seu lucro não assim como todos os setores da economia cabe ao governo do estado cabe às prefeituras cabe ao governo federal abrir linha de crédito para dar suporte para que esses setores econômicos enfrentem a pandemia mas não podem fazer proselitismo com a vida das pessoas reabrindo as escolas que são espaços de convívio coletivo que são espaços de troca de interação que se for aberto no estado do Rio de Janeiro todas as escolas nós vamos movimentar por dia 5 milhões de pessoas 30% da população tendo um impacto direto sob as curvas da pandemia isso é absolutamente irresponsável é ampliar o número de mortes nesse estado que hoje eu concluo falando isso o Rio de Janeiro hoje tem uma taxa de vacinação abaixo da média nacional eu pergunto o que o governador Cláudio Castro está fazendo para acelerar isso que nível de coordenação ele está fazendo com os municípios para acelerar a taxa de vacinação hoje o Rio de Janeiro tem um percentual de população vacinada menor mas por outro lado temos um percentual de mortes maior nós temos hoje a terceira maior taxa de mortalidade do Brasil nós somos hoje no Brasil o terceiro estado onde proporcionalmente o tamanho da população mais se morre gente no Brasil o que o governador está fazendo para reduzir esse número de mortes se até remédio tem faltado nos hospitais semana passada eu visitei o hospital Pedro Ernesto estão faltando sedativos e antibióticos a rede privada do estado do Rio de Janeiro já soltou três comunicados afirmando de que estão faltando medicamentos para garantir o funcionamento dos leitos atualmente existentes nessa circunstância querer manter a escola aberta e querer manter a vida como se nada estivesse acontecendo é uma irresponsabilidade que amplia o número de mortes obrigada deputado próximo inscrito deputado Rubens Bom Tempo Bem esse é um tema que realmente vai gerar muita discussão e a gente respeita a opinião de todos os parlamentares todos aqueles que defendem que a educação no momento de pandemia no momento de risco a toda população seja colocada como uma atividade essencial e eu volto a dizer que a gente só vai conseguir resolver esse problema com muita articulação com muita solidariedade com muita cooperação e acredito que em primeiro lugar está faltando muita solidariedade dos profissionais da área da saúde nesse momento afinal de contas os profissionais da área da saúde nesse exato momento estão lá salvando vidas muitos inclusive trabalhando mais do que 24 horas sem qualquer tipo de interrupção inclusive dando as suas próprias vidas se arriscando cada vez mais essas novas cepas que se apresentam enquanto isso alguns setores da sociedade se esquecem que eles que são os nossos verdadeiros heróis e que precisam da nossa solidariedade e eles pedem imploram em voz bem alta para poder ecoar no coração de cada um de nós vamos olhar um pouco para os nossos irmãos como disse o Serafine para os mais pobres principalmente aqueles mais vulneráveis que esses sim são os que estão mais morrendo nesse período tão difícil da vida nacional queria só dizer é lamentável ver que as escolas ainda não implantaram seus protocolos não implantaram seus treinamentos suas campanhas para promover realmente a conscientização da comunidade escolar e a partir da comunidade escolar também o seu entorno fazendo com que a escola seja realmente um foco propositivo e de propagação de boas ideias e de conscientização da população do entorno o que representa realmente o coronavírus e o impacto que aquilo possa estar gerando dentro do dia a dia na saúde da população é lamentável a gente perceber que insistem ainda em dizer que os profissionais da área da saúde os cientistas querem politizar esse assunto pelo contrário a gente quer garantir que a ciência seja ouvida cada vez mais eu já escutei inclusive gente que nega a ciência falar que eu uso máscara que a minha máscara é uma máscara ideológica e cansei de ouvir isso entra no ouvido e sai pelo outro mas é lamentável dizer que a politização ela partiu da ciência não pelo contrário é da negação da ciência que quiseram politizar esse assunto tão importante que jamais poderia ser politizado diga-se de passagem e a negação fez com que hoje o Brasil estivesse realmente muito para trás porque negaram a vacina negaram o distanciamento social eu queria dizer que o ambiente escolar realmente é um ambiente de convívio da socialização do coletivo das crianças mas as crianças precisam sair das suas casas para poder chegar nas suas escolas os profissionais de educação também e o vírus ele não anda no ar ele caminha dentro de cada um de nós nas nossas gotículas pesam mais do que o ar inclusive e que a transmissão ela acontece através do contato e as pessoas continuam negando algo que já está estabelecido pela própria ciência então eu queria dizer que a gente precisa respeitar a lei eu acho que o nosso parlamento ele precisa exercer sim o seu protagonismo mas ele não pode negar a lei ele não pode negar e se colocar acima da lei com todo o respeito quero dizer todos os meus pares que eu fui prefeito de três mandatos jamais jamais aceitaria uma imposição de uma de uma lei que foi feita para impor uma decisão que cabe ao município porque no final quem paga a conta é o prefeito é lógico e e seria no mínimo né um contrassenso então quero aqui dizer que é uma matéria que torço para que não seja de novo judicializada o parlamento consiga encontrar um bom termo e a gente não tenha que criar mais uma judicialização convocar a justiça para definir se estamos certos ou se estamos errados né mas tenham certeza que exercer o protagonismo é defender a lei que exercer o protagonismo é estar do lado dos mais pobres é estar em defesa da vida e sobretudo em defesa da educação mas é da educação com responsabilidades temos que ter muita responsabilidade num momento como esse e acredito que vale a pena sim a gente ampliar essa discussão para ver se a gente consegue convencer aqueles que ainda não estão convencidos que a hora ainda vai chegar mas ainda não chegou muito obrigado a todos vocês não havendo mais inscritos para discutir o projeto 3580 passa a discussão do projeto 3645 lembrando aos nobres deputados inscritos que a nossa sessão encerrou mas damos continuidade à discussão e com certeza entraremos aí no horário do expediente final o primeiro escrito para discutir o projeto 3645 é o deputado Rodrigo Amorim deputado de Aju sim qual esclarecimento nós teremos o expediente final vai depender das discussões aqui agora o expediente final já era para estar começando deputado Rodrigo Amorim não está presente deputado Luiz Paulo está escrito para discutir o projeto 3645 não acho que vai dar tempo senhora presidente estou aqui pegando o 3645 que é o projeto no meu entendimento das nossas deputada por favor só me ajuda aí me diz o chip que eu estou procurando aqui no o 3645 é o do deputado Rodrigo Amorim já achei só para reafirmar senhora presidente que eu queria deixar muito claro de que que se trata esse projeto porque eu vi que tanto deputada na comissão de construção e justiça como em outras comissões os deputados alguns votaram errado e depois tentaram consertar os seus votos mas na CCJ era matéria vencida na comissão de orçamento ou não o que deseja o o o deputado Rodrigo Amorim o que deseja o projeto dele ele quer que todos que possuem motocicleta seja ela qual for estejam sujeitas estejam sujeitas a fiscalização veicular pela polícia militar quando a lei estadual e o código tributário e o código de trânsito brasileiro que entrou em vigor a sua modificação ontem é claro a inspeção veicular não dá o direito da autoridade de trânsito recolher o veículo para os depósitos e sim dá a oportunidade com a notificação naquele momento na lei estadual que de até sete dias ele possa sanar a irregularidade e sanando a irregularidade ele tem de volta o documento que ficou com a autoridade e a modificação do código de trânsito do código brasileiro de trânsito amplia esse prazo para ter 30 dias a nossa gloriosa polícia militar ela tem toda autoridade de cumprir a sua função constitucional de segurança pública de prender todos aqueles que descumpram o código penal e até mesmo deputada te ajuda se a polícia militar conveniada com o órgão de trânsito também tem competência ela para fiscalizar a operação do trânsito mas a nossa lei não fala disso e a polícia militar ainda tem todo direito a fazer quantas blitz quiserem para cumprir e prender aqueles que estiverem de respeitando o código penal se um veículo está trafegando levando armas se está levando drogas se o condutor do veículo está sendo procurado pela polícia ou se está conduzindo alguém no carro também que é procurado pela polícia que a blitz cumpra a sua função o que a polícia não pode fazer é fiscalização veicular do veículo quando vossa excelência tinha carro deputada tia ju já lá no ano de 2015 16 vossa excelência ia fazer sua vestoria veicular aonde pergunta vossa excelência no detran detran e quem fazia a inspeção veicular do seu veículo os agentes do detran ou terceirizados pelo próprio detran não era a polícia militar ela não tem essa competência essa competência é do agente de trânsito então o deputado Rodrigo Amorim quer alterar a lei para dar essa competência política de ser militar e mais grave ainda só em relação às motocicletas em relação aos outros veículos não o que é uma atitude discriminatória que não pode ser praticada deputado Luiz Paulo me permite uma parte rápida só um minutinho e além do mais eu queria afetar que os motoboys hoje cumprem um papel fundamental nesse período da pandemia porque a eles está cabendo fazer as entregas dos produtos que a sociedade quer consumir e precisa que se entregue em suas casas eu vou dar uma parte depois continuo por favor quem pediu a parte por favor a parte do deputado Rodrigo Amorim concedida o deputado Luiz Paulo sou eu sou eu deputado Luiz Paulo de fato assiste razão como sempre vossa excelência é obviamente muito racional nas ponderações inclusive o projeto de lei original é de vossa excelência eu tenho convicção não era deputado ainda não estava no exercício do mandato ainda mas tenho convicção que como cidadão entendo perfeitamente o intuito de vossa excelência de impedir certas atitudes que tinham de fato o condão de muitas vezes prejudicar extorquir o cidadão de bem por conta de uma bobagem às vezes na questão veicular o que me motiva a fazer essa modificação propor essa modificação é simplesmente o pedido de muitas autoridades de segurança pública devido a grande balbúrdia que a gente está vendo no trânsito do Rio de Janeiro desordem mas eu concordo com vossa excelência que a gente tem que ter alguns critérios claros para que não possa deturpar a lei original então antes de me alongar nos fundamentos que não faria através de a parte a fala de vossa excelência mas eu proponho sempre aquela discussão ponderada que temos agora no âmbito da CCJ com a minha participação lá já que o projeto recebeu algumas emendas e voltará a discussão eu peço o venho a vossa excelência para que a gente possa requerer ao presidente Márcio Pacheco que tão logo coloque em discussão na CCJ e a gente possa aprofundar e eventualmente até reformar o texto de modo a atender a uma classe que tem sido sofrida e fundamental que são os motoboys e tem o meu aval no apoio mas que a gente possa também dar uma resposta ao cidadão de modo a dar mais ordem nas ruas das cidades das metrópoles e a gente tem essa missão importante então fica aqui um apelo para que a gente faça essa discussão mais pormenorizada no âmbito da CCJ que eu tenho convicção que os argumentos de vossa excelência serão sopesados e a gente pode até chegar numa redação talvez interessante de consenso obrigado deputado eu agradeço a sua parte do deputado Rodrigo Amorim vou inclusive mandar para vossa excelência o voto que proferi na CCJ inclusive em relação ao artigo 270 parágrafo 2 do código brasileiro de trânsito para que vossa excelência possa ler e evidentemente o diálogo e a discussão sempre é oportuno para concluir senhora presidente queria dizer que os motoboys cumprem uma função primordial nesse período da pandemia porque eles são responsáveis hoje pela maioria das entregas quer seja no que é chamado popularmente de cidade formal e até mesmo naquele atrecho que é chamado de cidade informal quer dizer no asfalto e nas favelas lá está o motoboy fazendo as suas entregas bom dito isso vem uma moto com alguém pilotando autoridade de polícia militar está lá manda a moto parar a moto para é bandido prende está armado não tem porte prende está carregando droga prende está sendo procurado pela polícia prende tudo isso é código não polícia militar tem autoridade para fazer isso com motoboy ou com qualquer cidadão que esteja andando pelo logradouro público se tiver algo que mostre que ele está sob suspensão agora não pode é isso que não pode ah o pneu da sua moto está careca aí prende a moto prende o objeto do trabalho do cidadão o ganha-pão da sua família porque ele nunca mais terá dinheiro para tirar essa moto de depósito ah seu farol o seu farol está com a luz fraca o que que diz a nossa lei o que que diz o parágrafo segundo do artigo 270 do código então escreve lá estou pegando seu documento só tem 30 dias para consertar seu farol da hora que o senhor consertar o senhor leva lá no detran e pega o seu documento a lei é clara ela faz a mediação desse conflito agora se você dá autoridade para ter um risco no veículo um pneu careca um farol que está com uma luminosidade um pouco menor você aprender uma moto de pequena cilindrada que é o ganha-pão do cidadão evidentemente isso é um absurdo isso é um absurdo esses entregadores hoje fazem parte de uma rede importantíssima da nossa cidade da região metropolitana e de outras de outros municípios do nosso estado nós estamos em defesa em defesa daquele cidadão que precisa ter o direito de acercer a sua atividade econômica e os conceitos que eu falei com a moto quando essa essa lei foi aprovada ela é extensiva a qualquer tipo de veículo eu vou dar um exemplo a vossa excelência uma parcela significativa dos nossos prestadores de serviço carpinteiro pedreiro eletricista entre tantas outras profissões moram na Baixada Fluminense por exemplo em Japeri e um carpinteiro um pedreiro ele precisa trabalhar com o equipamento próprio dele então ele traz muito material junto com ele em geral tem um Fusquinha que bota tudo dentro bota o auxiliar junto e vai pra casa ou pra unidade qualquer que o contratou pra fazer essa prestação de serviço aí chegava lá na Dutra tinha sempre um carrinho da polícia pra pará-lo olha seu Fusquinha tá com o pneu careca tá prendido é como é que cidadão faz por isso veio a lei o veículo era prendido ou ou e no ou ou lascou o cidadão da mesma forma então a gente quer prestigiar a polícia militar ela tem uma imensidão de assuntos a tratar o que mais tem é crime nessa cidade e nesse estado de em todos os níveis em todos os níveis a começar do colarinho branco até porque tem colarinho de outras cores então senhora presidente é nesse sentido que a gente mostrou que esse projeto de lei é injurídico e que no mérito como está não pode prosperar mas evidente tudo que vem do parlamento pode ser discutido vamos tentar mas eu continuarei que dizer que tem um digno quadro da polícia militar que é deputado estadual aqui que é o subtenente Bernardo lá de Cabo Frio e ele é testemunho ocular que tudo que acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro seu ponto de vista de usar a força para reprimir aquele que tem menos que é menos favorecido acontece lá também por isso ele é sempre coautor junto comigo ou eu junto com ele de tudo aquilo que diz respeito a essas covardias que são feitas em relação àquele que precisa trabalhar e tem o seu veículo como instrumento de trabalho então senhor presidente por isso também pedi para discutir a matéria mas vamos avançar recebeu emenda saiu de pauta não vê o que acontece daqui para frente muito obrigado o projeto recebeu oito emendas deputados o próximo escrito para discutir deveria ser o deputado Felipe Peixoto nós já ultrapassamos o horário regimental da sessão que seria as 14 já entramos aí 14 e 33 e a gente avançando na discussão nós vamos prejudicar o expediente final mas é para não prejudicar o deputado na discussão conforme o nosso acordo na sessão vamos dar continuidade aqui a discussão do projeto 3645 mas sofrerá prejuízo o expediente final por conta do tempo regimental deputado Felipe Peixoto pois não deputado o último será agora o deputado Felipe Peixoto certo então vai dar tempo de fazer o expediente final acho que ainda dá tempo alguns minutos não dará tempo todos os inscritos fazerem o uso da porque nós temos que encerrar as 15 horas deputado Felipe Peixoto vou tirar a minha inscrição e todo o expediente final e concentrar a minha fala aqui somente no está me ouvindo presidente? estou sim já está valendo vou tirar a minha inscrição do expediente final e concentrar a minha fala aqui nesse momento e deixo para me inscrever no dia de amanhã uma boa tarde a todos os deputados aqui presentes deputado Leomar Valdeck Mônica Francisco Luiz Paulo presidente Tia Ju e a todos que estão nos ouvindo também pela TV Alerte nos assistindo deputado Luiz Paulo eu gostaria de poder compartilhar com você com vossa excelência e pedir a sua ajuda porque eu não estava presente aqui na assembleia quando o primeiro projeto foi aprovado a respeito desse tema e estou me debruçando para poder entender um pouco dos objetivos dessas modificações então peço a vossa excelência caso eu cometa algum equívoco aqui na minha abordagem que vossa excelência tenha liberdade de me pedir uma parte e fazer a consideração que vossa excelência entender é necessário nós estamos tratando de uma lei que é a lei 8269 de 27 de dezembro de 2018 lei de autoria de vossa excelência deputado Luiz Paulo e deputado Gilberto Palmares aqui é o Teixeira que inovou e aqui eu quero parabenizar a vossa excelência por essa iniciativa criando a possibilidade da autodeclaração algo incorporado em diversos processos de licenciamento ou seja você tem a prerrogativa de dizer que seu veículo está de acordo com o diz da norma e se responsabiliza pela condução desse veículo isso foi feito em diversos outras atividades o corpo de bombeiros inovou também avançou a autovistoria dos prediais também eu particularmente sou defensor da autodeclaração mas é importante sempre registrar que a autodeclaração parte do princípio de que existe o responsável que assina como responsável técnico por exemplo na autovistoria predial no caso do veículo isso não acontece é uma autodeclaração do proprietário afirmando que o veículo dele está em condições a partir do momento que isso foi colocado se dispensou a necessidade de que se autodeclara a princípio de se fazer as vistorias anuais junto ao Detran e a gente se preocupa muito com a segurança viária e se depara com uma grande quantidade de veículos que mesmo quando existia a vistoria do Detran circulando em péssimas condições provocando acidentes colocando em risco a vida não só do condutor do veículo mas dos passageiros dos pedestres dos ciclistas mesmo quando a gente tinha a vistoria ou seja a vistoria realizada pelo Detran era ineficaz durante o período que ela existia e hoje eu considero que a vistoria realizada por possíveis vítices do Detran também são ineficazes porque a quantidade de veículos que nós vemos rodando nas cidades nas rodovias colocando em risco o pedestre o ciclista e os motoristas de outros veículos ele é muito grande e vossa excelência já nessa legislatura eu também não estava aqui presente faz uma sugestão e altera a lei 8269 através da lei 8.427 de 2019 colocando algumas regras específicas a respeito da fiscalização entendo que com a aprovação do novo código de trânsito ano passado e que pela Avacacho Lestes entre em vigor essa semana nós tivemos essa intenção de vossa excelência introduzida numa legislação federal que vem em boa hora ampliando o prazo para 30 dias dando mais conforto para o condutor do veículo e estabelecendo as regras quando vossa excelência faz essa alteração no ano de 2009 retira-se aqui a possibilidade prevista originalmente no parágrafo único da questão do detran ou seus delegatários sobre a coordenação do detran realizar essa fiscalização incorpora algumas regras e detalha mais algumas regras essa mesma lei de vossa excelência do ano de 2018 no artigo no artigo determinado artigo aqui que eu vou localizar exclui alguns tipos de veículo dessa possibilidade de autovistoria e o que pretende o nobre deputado Amorim é incluir na exclusão da autovistoria os veículos no caso as motocicletas motonetas e similares entendendo de que até porque esses veículos podem ser feitos algumas alterações então a gente não está discutindo aqui vossa excelência me corrija se eu estiver errado a possibilidade ou não de fiscalização desses veículos o que nós estamos discutindo aqui é a possibilidade de ser dado autodeclaração aos veículos no caso as motocicletas tendo em vista que essa autodeclaração não é permitida para o transporte escolar de carga e os ônibus então acho que a gente está confundindo um pouco os assuntos aqui até gostaria de num outro momento fazer uma discussão a respeito da possibilidade ou não da polícia militar ao verificar as condições do veículo poder atuar nesse sentido lembrando que a alteração feita no código brasileiro de trânsito ele bota o seguinte no artigo 270 parágrafo 2 quando quando não for possível falhar é sanar a falha no local da infração ou seja autoridade de trânsito seja ela delegada ou não pelo detran ao verificar que existe uma falha no veículo se a pessoa não conseguir sanar aquela falha no local o veículo desde que ofereça condições de segurança para a circulação deverá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado o que nós estamos discutindo aqui que se o veículo não tiver condições de traferabilidade se não for sanado o problema esse veículo poderá e deve ser conduzido sim ao depósito agora aquelas coisas como o vossa excelência colocou aqui né o farol queimado traz implicação a condição de segurança do veículo talvez o farol em meio embaçado como o vossa excelência coloca aqui que passa somente fazer um polimento ele tem condições de trafegabilidade talvez sim essa questão poderia ser resolvida no segundo momento então gostaria de esclarecer pelo que eu estou entendendo aqui se eu tiver errado o vossa excelência já pediu inclusive uma parte eu vou conceder a vossa excelência de que nós estamos tratando da dispensa da autodeclaração para motocicletas e não do impedimento de fiscalização que é um tema que eu gostaria de tratar de repente num segundo momento que eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente aqui para tratar desse assunto concedo a parte a vossa excelência deputado Luiz Paulo deputado Felipe Peixoto vossa excelência tratou do tema de um bastante detalhamento e mostrou que se interessa fortemente por ele e eu não tenho nada obstacular da sua análise eu também sou um dos defensores da autodeclaração se vossa excelência observar a lei da autodehistoria também é de minha autoria aqui no parlamento Fluminense essa da autodeclaração o que nós aí discordamos deputado Felipe Peixoto é quando a gente excluiu o transporte escolar que é coletivo excluiu o ônibus que é transporte coletivo e excluiu o caminhão que é transporte de carga é porque ficou reconhecido que esses tipos de veículos tem uma outra dimensão e um nível de responsabilidade muito maior e quando não foi excluído os veículos automotores tipo carro de passeio e caminhonete há de senhor de convir que as motos tem um poder muito menor de transportar passageiros que veículos automotores que transportam em tese até cinco pessoas e uma moto que só pode transportar no máximo dois então houve um nível de coerência e tirar as motos é nesse momento sim um ato discriminatório porque as motos de pequena cilindrada são as motos dos motoboys então é que você está querendo dizer o seguinte olha os motoboys eles na preliminar são culpados por isso eles vão ser discriminados ora isso é inadmissível porque não é este o princípio que rege a lei original nem é o princípio que disciplina o parágrafo segundo do artigo 270 o parágrafo segundo do artigo 270 deputado Felipe Peixoto se o senhor tivesse a fazenda defesa de incluir caminhão e ônibus a leitura do parágrafo segundo 270 seria factível porque ele não citou nenhum veículo então ele colocou todos o projeto deputado Amorim é na contramão é para retirar mais um então essa é a reflexão que eu solicito a vossa excelência muito obrigado pela sua cortesia e pela parte para concluir presidente é só para poder fazer o entendimento é o que o deputado Amorim está propondo talvez não caiba nesse projeto pelo que eu estou compreendendo o que ele gostaria é que a polícia militar pudesse voltar a atuar na fiscalização especialmente no caso das votos pelo que eu consegui compreender da sua intenção e ao fazer dessa forma ao apresentar esse projeto de lei no fundo no fundo ele está excluindo a possibilidade de autovistoria das motocicletas que nada altera a possibilidade da polícia militar passar a poder atuar na fiscalização dessas motos então são temas distintos e entendo que o projeto do deputado Amorim vem interferindo em um outro assunto que por sua vez tem-se um entendimento a partir do momento o deputado Luiz Paulo que vossa excelência retira o parâmetro único da lei original que não se permite mais a possibilidade dos veículos serem vistoriados e fiscalizados pelos delegatários que através de convênio com o DETRAN podiam fazer essa fiscalização então eu entendo que são temas distintos e que deveriam ser tratados de outra forma e aí a gente depois pode fazer uma discussão específica sobre essa questão da possibilidade ou não respeitando o código de baseio de trânsito dos delegatários através de convênio com as forças de segurança pública se pode ou não fazer a fiscalização a verificação das condições dos veículos então essa consideração que eu queria falar agradecer aqui a todos e a presidente por ter me permitido abordar essa questão nesse momento muito obrigado boa tarde é encerradas discussões o projeto 3645 dado o avançado da hora não há tempo mais para a abertura do expediente final não havendo mais nada a tratar na ordem do dia declaro encerrada a sessão boa tarde boa tarde presidente tchau Obrigado.